Adams, here, Adam Lee, here, Adamowski, Adamson, here, Adler, here, Anderson, Anderson, here, Bueller, 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 Bueller. Cinemação, o seu podcast sobre cinema, acesse nosso site, cinemação.com, cinemação. Seja bem-vindo ao podcast cinemação número 183, eu sou Rafael Arinelli e foi perguntado o que o Ferris vai ser quando crescer e foi respondido ele vai ser percursor de alguma coisa, mal sabiam eles. Eu sou o Daniel Cury e hoje nós vamos falar de um filme que foi a segunda melhor coisa que aconteceu em 1986. Caramba, agora fiquei cremoso. A segunda melhor coisa. A melhor coisa que aconteceu em 1986. Você vai guardar o suspeito. Não, é que nasceu uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu achei que você ia falar que o Brasil tinha sido eliminado na Copa. Não, não, não. Uma coisa muito mais importante, vocês não estão entendendo. Pô, o cara nasceu em 1986 e eu tava vendo o filme no cinema. Tudo bem, deixa quieto. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Guimarães. E eu tava pensando aqui, cara, eu acho que nenhum outro filme tem tanto a definição de filme de Sessão da Tarde quanto Curtindo a Vida Doidado, né não? É verdade. Nenhum, cara. Eu espero que seja... Sessão da Tarde é esse. É Curtindo a Vida Doidado, cara. É verdade. Eu espero que seja no bom sentido, né? Porque Sessão da Tarde pode ser pejorativo. Exato, exato. Não, não, mas esse é o do melhor sentido mesmo, né? Na época dos anos 80, 90, ainda era positivo, cara. Depois que isso virou meio Adam Sandler da vida. É verdade. Aqui é o Veste Parente e eu gostaria de agradecer ao Ferris Bueller e ao Sherlock Holmes a terem me ensinado a ver filmes até o fim. Porque um filme só acaba quando acaba. Olha! Coisa que hoje em dia é comum, mas na época não. É verdade. É verdade. O Enigma da Pirâmide e o Curtindo a Vida Doidado são os dois filmes mais antigos que eu me lembro... Não tô dizendo que foram os primeiros assim, mas que eu me lembro de ter ficado até o fim no cinema e depois conversaram com amigos meus... Ah, você não viu até o fim? Rá! Eu vi. É, mas Curtindo a Vida Doidado deu uma roubadinha. Não é que nem mostrar os créditos e o cara mais paciente ver uma surpresa. É. É, haviam já cenas ao longo dos créditos. Que é o Rooney lá pegando carona naquele ônibus. Então foi o primeiro, mas foi... E a musiquinha é legal. É, foi, digamos assim, foi o diretor pegando a gente pelo braço. É, o... Levando, ensinando como é que tinha que fazer. Exatamente. Naquela época não tinha Marvel também pro povo ficar, né? É, não tinha, né? No Enigma da Pirâmide, não sei se vocês viram, não sei se vocês lembram, era a carruagem do Sherlock indo embora e voltando uma outra carruagem que mostra a origem do humor de arte. Ah, sim, é verdade. O filme, na verdade, não é que nem o Curtindo a Vida Doidado que fica rolando uma história acontecendo. Isso, verdade. Mas fica passando coisa na tela. Tá rolando lá a carruagem indo embora e tal. E você tá... Eu tô lá vendo aquilo. Você nem sabia o que eu tava fazendo no cinema, mas tava lá. Todo mundo indo embora e eu lá. Muito bom. Muito bem, hoje trouxemos aqui nossos amigos do Podcarsinadores pra conversar sobre esse filme, né? Fazer uma homenagem, afinal de contas, são 30 anos, é isso? 30 anos. 30 anos. No dia do lançamento do podcast, dia 11 de junho, o filme completa 30 anos de estreia nos Estados Unidos. No Brasil, ele chegou em dezembro. Em dezembro, exato. Ou 19 de dezembro, acho que um pouquinho antes do Natal. Exatamente. No Brasil a gente comemora o dia que passou na Globo, né? É. É. É verdade. É, exatamente. 25 anos de tela quente. É, exatamente. Muito bem, então hoje a gente vai aqui fazer essa homenagem, vamos analisar, falar sobre o filme Curtindo a Vida Adoidada, o filme que lançou praticamente aí o Matthew Broderick, né? Que foi o grande astro realmente dos anos 80, porque depois disso... É. Uma incógnita. Sim. Aliás, mas você sabe que ele é muito legal porque ele é o Matthew Broderick, né? Se ele não fosse legal, ele seria a filha da Puterick. Quem foi que chamou o Tibério? É. Muito bom, é. Mas olha só, olha só, o cara, tudo bem que é o Ferris Bueller, né? Mas ele já tinha feito Feitiço de Águia e Jogos de Guerra antes. Exato. É, não, verdade, verdade. Então, anos 80, né, cara? Pois é, eu não tô nem vendo outras coisas que ele fez pelo IMDB, assim, eu tô lembrando de outros filmes que tiveram sucesso, que tiveram repercussão aqui no Brasil e que já tinha o cara lá. Exato. Não, é verdade, eu lembro do Feitiço de Águia. Mas a diferença é que o John Hildes, cara, ele sabia falar com os adolescentes. Ninguém fazia filme que nem ele fazia. Ele fazia o protagonista parecer um amigo nosso da galera, cara. E, ou seja, Wargames foi bacana, Feitiço de Águia foi bacana. Pô, mas a gente se transportou pra dentro do Ferris Bueller porque todo mundo já quis matar a aula. Na verdade, todo mundo queria matar a aula todo dia, né? É, é. E naquela época dava, né? Hoje não tem como, cara. Pelo menos não do jeito que ele fez, tipo, imagina a mãe, só liga no celular já, já passa o WhatsApp e pronto. É, exatamente. É verdade. Muito bem, vamos conversar então sobre esse filme e nos aprofundar nele logo depois do quadro Repercussão. Agora, no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. Sim, eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. O que você tá fazendo aqui que não tá aí pegando o carro do seu pai, saindo pela cidade se divertindo e curtindo muito a vida? Cara... O que você tá fazendo aqui ainda? Então, eu tive... Eu sempre procurei por amigos que tivessem um pai que tivesse uma Ferrari guardada na garagem. Só pra poder sair. É, mas não encontrei. Você só não sai fazendo loucuras por conta disso. Porque nunca vi uma Ferrari falando assim... Entendi. Ah, é só ir lá pegar a Ferrari. Entendi. Você, basicamente, se transformou no pai do Ferris. Não. É, porque você só trabalha. Aí você volta pra casa. É verdade. É, porque você tá fazendo uma podcast... É verdade, é verdade. É, eu preciso... É, como falar... Stop and look around. É, exatamente. Dani, hoje um podcast muito especial com os nossos amigos aí do Podcrastinadores, né? Um podcast muito bacana que eu já tive o prazer de participar lá. Sim. Vou deixar aqui o convite pra quem não ouviu. O Podcrastinadores número 26, agora da temporada 3, né? Foi final do ano passado, na verdade. Foi novembro do ano passado eu participei. E aí a gente conversou lá sobre filmes que a gente gostaria que existisse. E a gente fez um exercício muito legal de tentar colocar mais ou menos ali no papel como que esses filmes seriam. Então a gente falou sobre os diretores, sabe? A gente falava, por exemplo, ah, eu gostaria de ver Space Ghost no cinema. Tá, mas quem seria o diretor? Quem seria o ator? Quem seria os produtores e não sei o que? Como seria a história? Então a gente fez esse exercício. Foi um podcast muito legal. O pessoal do Podcrastinadores, tipo, tá sempre lançando coisa nova e tal. Então é legal acompanhar eles, né? Eles estão sempre aí fazendo. Saiu, fizeram um podcast recente também sobre X-Men Apocalipse. Sim, sim. Muito legal. E o Gustavo gravou com a gente o 139 sobre o Jurassic World. Exato, exatamente. E depois ele gravou justamente o 149, que foi a biografia do Tom Cruise. Exato. E a terceira participação do Gustavo aqui no Cinemação. Muito legal, cara. E aí, Dani, vamos deixar então aqui, né, aqueles meios de contatos. Porque vai ter pessoal, que é do público do Podcrastinadores, que tá vindo pra gente agora. E vai ter gente aqui que vai tá saindo do Cinemação e vai tá indo lá pro Podcrastinadores. E eles vão falar. E aí, como é que eu faço pra mandar um recado lá pro Cinemação? Como é que eu faço pra... Certeza, vai tá todo mundo desesperado. Desesperado. Pra mandar mensagem pra gente. Aí você vai mandar um e-mail pra contato arroba cinemação. Ou então você digita cinemação, sempre cinema C-A-O, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E você encontra a gente pra acompanhar as novidades e comentar e mandar mensagem. E daí você comenta do jeito que você quiser. A gente vê todo tipo de notificação que a gente receber lá. Se você quiser ouvir a gente de um jeito diferente, tá cansado desse feed, né, de podcast, pra quem ouve sempre podcast e ouve pelo feed, você pode ir pra webradiovagalume.com toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. São os dias em que o podcast Cinemação é exibido na webradiovagalume. E claro, entre no cinemação.com que tem muita coisa boa. Tem muita notícia, tem o arquivo de todos os podcasts, tem muita, muita, muita coisa, né, muita crítica de filme, então vale muito a pena entrar no cinemação.com. E se você tá ouvindo a gente no iTunes ou no SoundCloud, dá aquele curtir lá no SoundCloud no coraçãozinho, dá aquela notinha de cinco estrelinhas marotas no iTunes pra deixar a gente feliz e fazer com que a gente chegue pra ainda mais pessoas. E não se esqueça que esta é a oportunidade que você tem de contribuir aqui com o Cinemação. Cinemação, canal de cinema, que a gente fala aqui sobre entretenimento, sobre cinema. Temos artigos no nosso site, temos o nosso outro podcast que é o Indicação, né, lá com o Guilherme, com o Bruno, com o Alexandre e tal. Podcast muito legal, onde eles indicam semanalmente pelo menos três filmes pra vocês assistirem, ou seja, um canal repleto de conteúdo que todos os dias tem alguma coisa nova pra você ver. Esse canal é 100% gratuito, você vai lá, consome todo esse conteúdo, entende um pouco mais de cinema, né, começa a enxergar o cinema de uma outra maneira e ainda pode construir sua visão de cinema. Então, esse canal que é conteúdo precisa da sua ajuda. Por quê? Porque a gente precisa pagar as contas, né, não é porque o canal é de graça pra você que a gente não paga a conta, né? Sim. E se a gente tiver contribuição, vai ter muito mais coisa, né? Muito mais coisa, gente. Não só um podcast, vai ter mais coisa, muito mais coisa. Já tô até falando pra galera, fica de olho no nosso YouTube, porque já saiu lá uma vinhetinha. Estamos nos aquecendo, né, pra lançar coisa nova aí. Então, é bom a galera ficar de olho nisso, né? E aí, a gente tem, então, o patreon.com barra cinemação pra você entrar lá e contribuir com cinemação de forma financeira. Se você não puder contribuir com a gente a partir de um dólar só por mês, você pode vir aqui no cinemação e contribuir curtindo, comentando, compartilhando, enfim. Temos aqui os nossos patrões, que é o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que ajudam a gente mensalmente e fazem com que o cinemação aconteça. Sim, sim. A gente é tão grato a eles que a gente tem mensagem, e-mail do Fernando Machado que ele mandou, e eu vou ler aqui. Olha aí, olha aí. Porque a gente vai ler. O cara quando é patrão, meu... O cara é patrão, ele tem preferência. Ele passou na frente da galera que manda mensagem. Exatamente. Então, faça como esses três colaboradores que ajudam muito a gente aqui. E a gente é muito grato por eles, né? E a gente quer continuar ajudando e contribuindo com o cinema nacional, com a cultura e tal, no nosso canal. Vai lá em patreon.com.br cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, as pessoas saíram do armário, vieram aqui e lançaram seus comentários. E como você já nos antecipou, temos comentários de patrão que passou na frente de outros, porque é patrão. Porque patrão aqui, a gente puxa saco mesmo, né? A gente faz aquele esquema pra que ele se sinta querido e amado. Pois é, eu tenho aqui o comentário do Fernando, foi o seguinte. Fala, senhores nostálgicos. Não dá mais prazer para aqueles que nasceram até 1990 do que lembrar de coisas da infância. Poderíamos ficar dias lembrando de VHS, lembrando daquelas fitas verdes da Disney, mixtapes gravadas da rádio. Eu fazia muito isso também, Fernando. Daí ele fala assim, odiava quando o radialista falava o nome do artista antes do final da música e ficava gravado. LPs, cartuchos de videogame, cansei de soprá-las pra voltar a funcionar, até doer as bochechas, locadoras e outras maravilhas dos anos 80 e 90. Mas vamos falar do futuro. E antes de continuar o e-mail, só comentando aqui o e-mail do Fernando. Falar de anos 80 e 90 tem tudo a ver com este podcast. Esse podcast é sensacional. As pessoas ainda não perceberam que todos os temas do podcast são interligados. São interligados, devidamente planejados, minuciosamente planejados desde o primeiro dia do ano. Se você conseguir fazer a correlação, você vai receber uma mensagem incrível por trás que vai mudar completamente o que você vê sobre cinema. E se rodar esse podcast ao contrário, você vai ver uma mensagem sensacional também. Mas enfim, continuando aqui o e-mail do Fernando. Não quero me repetir nos assuntos tratados do programa 182, mas apenas gostaria de fazer uma consideração sobre a Netflix e como ela tem modificado a forma como se vê não só cinema, mas TV em geral. Aqui no Brasil, por exemplo, houve uma rejeição do serviço por parte de grandes empresas de TV por assinatura que tentaram, por diversas vezes, barrar o progresso da Netflix. E aí o Fernando, eu não vou ler absolutamente tudo do e-mail, ele fez um e-mail razoavelmente longo, mas ele fala um pouco da Telecine Play, mas enfim, outros canais de vídeo on demand, né? E daí ele até resume, eu uso uma frase grandona, fala Não se freia o progresso. A revolução causada pela Netflix foi tão grande que hoje já discute-se assistir em casa filmes recém-lançados no cinema, como propõe o Screening Room, que tem causado um racha enorme em Hollywood. Exato. Que é realmente um tema bem legal mesmo de se falar, né? Ele quer de se citar. E ele continua assim Entendo quando o Dani expôs sua indignação com a experiência de ir ao cinema e ter pessoas conversando, usando celulares e fazendo barulhos, mas a experiência de ir ao cinema ainda é incomparável. Eu tenho, por exemplo, o hábito de observar a reação da galera em algumas cenas dos filmes que vejo no cinema e acho fantástico esse tipo de interação, ainda que haja transtornos com algumas pessoas sem educação. Enfim, muito bom o programa e já fica a expectativa pelo programa sobre distribuição. Grande abraço, Fernando Machado. Aliás, vale aqui um comentário, na verdade uma dúvida, né? Porque ele falou que ele observa as pessoas, a reação das pessoas. Eu acredito que você faça isso, né, Fernando? Quando você já assistiu o filme. Porque seria muito estranho você não ter assistido o filme e daí você perder a cena pra ficar olhando. É, isso é complicado, mas eu já fiz, realmente, eu já fiz um pouco disso quando eu fui ver filmes pela segunda vez. É, pela segunda vez ok. Aí você dá uma olhada naquela cena que você sabe que vai acontecer, tal coisa, você olha pra trás e vê o que as pessoas estão pensando e tal. Agora, primeira vez não dá, né, cara? Você tá tão imerso no filme que você não vai perder de jeito nenhum. É, mas tem gente que gosta muito disso também, mesmo não tendo visto ainda o filme de prestar atenção. Sim, sim. Prestar um pouco de atenção, assim, sabe, ouvir alguém o que falou, né? Só pra ler as observações, que ele colocou duas observações, né? Numa ele fala que gostou muito da sessão Eucinéfilo, né, e questiona se pode mandar um texto. E pode sim, Fernando, mesmo já tendo publicado. A gente não publica tantos artigos que já tenham sido publicados, né? Mas a gente já fez isso e a gente pode fazer isso eventualmente. Então, se você quiser mandar, pode. Mas, só pra já fazer até uma propaganda aqui do Fernando, ele tem o site Articines, né, que é articines.com.br. Tem bastante crítica, tem um monte de artigo, é muito, muito, muito legal. Tá de parabéns pelo site mesmo. Mas se você quiser, Fernando, mandar pra gente algum artigo, pode mandar que a gente te publica, tá? A gente só não pode publicar, sim, 20 artigos que já saíram em outro site. Mas um só, não tem problema nenhum. E tem outra coisa, né? Esse site que o Fernando montou, o articines.com.br, foi um site que ele falou que ele criou a inspiração pra montar esse site. Depois que ele começou a conviver aqui com a gente, no Cinemação e tal. Inclusive, ele mandou um e-mail, né, fazendo um depoimento muito legal, que a gente não leu aqui no ar. Mas que ficou guardado, ou foi passado pra todos os membros da equipe do Cinemação. Sim, foi muito legal. Porque foi um e-mail que ele mandou muito bacana, falando sobre a inspiração, como que isso ajudou ele a ver o cinema de uma outra forma e tal. E a criar o próprio site dele. Sim. Então eu achei muito bacana. Vale a sua visita lá no articines.com.br. E por fim, o Fernando comenta sobre o podcast 180, que a gente discutiu um pouco sobre distribuição e divulgação no cinema nacional. Na verdade, é um tema que a gente meio que repete em vários momentos, né? Exato. Por a questão da distribuição dos filmes brasileiros. E ele fala assim, Confesso ter sido a melhor discussão que o Cinemação propôs, pois me fez pensar muito em como o cinema nacional pode crescer e qual o papel da imprensa e do público nisso. Espero que esse assunto seja bem discutido no programa sobre distribuição e divulgação no cinema nacional. Então essa ideia a gente já tinha, mas é óbvio que você reforçando, a gente vai correr atrás pra fazer uma discussão. Exato. Desse tipo aqui. O que a gente quer muito é trazer alguém do mercado, né? Alguém que esteja ali, com a mão na massa, realmente, pra trazer essa perspectiva. Porque a gente que não convive com isso no nosso dia a dia, a gente sabe o processo. Mas a gente não entende muito as dificuldades, né? Então isso é legal. Sim. Você trazer alguém que tenha essa perspectiva. E mesmo o processo pode ser que a gente não conheça todos os detalhes, né? Exatamente. Então, enfim, é bem legal mesmo. E temos um comentário aqui novo de uma ouvinte que não tinha comentado ainda, que veio aqui e saiu finalmente do armário. É uma ouvinte das antigas, que já conhece o nosso trabalho e tal, mas não saiu do armário. O que você tem pra dizer pra essas pessoas, Dani? Que assim como a Alessandra, escarparam o Candia, ou Cândia, ou não sei como é o seu sobrenome, Alessandra. Mas pessoas como a Alessandra fazem isso. Escutam o nosso podcast desde o primeiro e não saíram do armário. O que você tem pra dizer pra essas pessoas? Eu tenho a dizer que vocês deveriam escrever. Por quê? Senão eu acho que vocês não vão merecer um dia de folga. Um dia de folga, exatamente. E se você comenta, você merece um dia de folga, que nem o do Ferris Bueller. Exatamente. Cara, é muito legal a gente receber esse feedback das pessoas que ouvem o nosso podcast, porque a gente vai sentindo se a gente tá fazendo certo ou errado. Porque sem esse feedback, a gente fica muito assim, ah, putz, será que a gente tá indo bem? Será que a gente muda o formato? Será que não muda? Será que tá legal as discussões? Não tá? E aí a gente fica meio na dúvida, né? Então a gente vai fazendo meio que pelo nosso feeling, mas é muito legal quando tem um feedback desse tipo. Sim, sim. E aí a Alessandra comentou justamente no último podcast, o 182, das locadoras ao streaming, e ela falou o seguinte, Caraca, você viu mesmo. É, o não o um foi foda, né? O um era tipo, ah, seja bem-vindo aqui. Era com um sentimento quase de tristeza. Tipo, a gente tá aqui, não tô pedindo nada, tô gravando um podcast. Exatamente. E ela continua, né? Acompanha a evolução das locadoras, já que infelizmente moro num lugar onde não tem cinema, ou seja, tenho que ir em outra cidade pra assistir os lançamentos. Mas isso melhorou muito com o surgimento do streaming. E ainda falando do podcast 182, tenho que citar a evolução da mídia, imagem e áudio, que são cada vez melhor e mais real. É isso mesmo, né? A gente até comentou um pouco sobre isso quando a gente falou lá sobre o VHS, passando pro DVD, indo pro Blu-ray, aí falando também sobre Blu-ray 3D, Blu-ray 4K, e tantas outras coisas, inclusive realidade virtual também que a gente falou. Então é impressionante como em curto tempo o cinema vem evoluindo, e mais do que isso, né? Como ele vem também ganhando espaço no nosso dia a dia com o streaming mesmo, né? Como o streaming facilitou o nosso acesso a esse conteúdo. Então é muito legal receber um comentário como o da Alessandra. E você que tá aí escutando a gente, que escuta o nosso podcast há muito tempo, meu, fica aqui nosso apelo. Por favor, mande seu comentário. Manda um tweet, pelo menos. Manda um tweet. Fala lá com o pessoal do Indicação também. Os caras estão lá loucos também. É, dá umas indicações pra Indicação. Ah, exato. Fala de filmes de, sei lá, de controle remoto. Fale de filmes com pessoas de muleta. Exato, exato. Fala lá. Meu, aqui no Cinemação estamos todos ansiosos pra falar com você que consome nosso conteúdo. Eu tô falando sério, cara. Isso é ridículo. Eu não posso ficar aqui te esperando esse tempo todo. Eu quero apodrecer em paz. Cameron, esse é o nono dia que eu fico doente. Se me pegarem, eu não vou me formar. Eu não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo por você. Você sabe que eu tô sofrendo do coração? Seja homem. Agora toma uma aspirina, se veste e vem pra cá agora. Eu já tô cansado dessas suas histórias. Cara, sua boca. Aguenta um pouquinho na linha que eu tenho uma outra ligação aqui. Alô. Filho? Oi. Puxa, você está péssimo. É mesmo? Que droga. Eu achei que tava melhorando. Você tava dormindo? Pai, dá pra esperar um pouquinho? Claro, filhão. Aguenta aí. Chegava aos cinemas brasileiros, né? Brasileiros. É bom a gente enfatizar isso porque a gente vai comemorar os 30 anos antecipado, né? Mas aqui no Brasil, o filme chegou aos cinemas no dia 19 de dezembro de 1986, o nosso glorioso Curtindo a Vida Adoidada. Sim. Mas nos Estados Unidos ele já completa agora, hoje, os 30 anos de aniversário. O filme que é Ferris Biller's Day Off, que seria o dia de folga do Ferris Biller. É, exato. No Brasil ele virou Curtindo a Vida Adoidada. Em Portugal ele virou O Rei dos Gazeteiros. Porque esse é o nome em Portugal, só por curiosidade, né? E o filme tem direção do John Hughes, que todo mundo da nossa geração conhece. Clube do Sim, com Mulher Nota Mim, Gatinhas e Gatões. Ele roteirizou muitos outros filmes, né? Muitos. Inclusive aí o Esqueceram de Mim, né? Também foi roteirista. O filme tem direção de fotografia de um cara chamado Tak Fujimoto, que fez a fotografia do Silêncio dos Inocentes. E depois ele virou um parceirão lá do Shyamalan. Ele fez O Sexto Sentido, Sinais, Fim dos Tempos. Era melhor ter parado no Sexto Sentido e Sinais. Exatamente. O fim dos tempos não é bom currículo para ninguém. Só faltou mandar um Dama do Lago aí. É, não. Pior que a gente achou que ele não fez. E o filme tem montagem do Paul Hirsch, que foi um grande montador, né? Até hoje, na verdade. Ele tá aí em cartaz, né? Com o Warcraft. Ele foi o montador desse filme do Warcraft. E o Paul Hirsch foi... Ele ganhou o Oscar pelo primeiro Star Wars. Ele foi montador do primeiro filme do Star Wars. E ainda montou O Império Contra-Ataca, Missão Impossível, Footloose, Ray e mais um monte de filme aí. Então é um montador bem importante, né? E só pra citar uma coisa que eu gosto nesse filme, apesar de... É, na verdade não, mas foda-se. Que é o... Tem o John W. Corso, que fez o design de produção do filme. E ele fez de todos os filmes dirigidos pelo John Hughes, né? Então o cara era parceirão do John Hughes também. No elenco a gente tem o Matthew Broderick, que já rendeu aqui um trocadalho. O Alan Ruck. Bom, enfim, só pra... Vamos lá, né? O Matthew Broderick, que só lembra desse filme, mas ele é tipo... Ele é só o Simba adulto, né? No Rei Leão. E fez o Godzilla depois de filme mais famoso. Daí ele fez muito filme não tão famoso, alguma série de TV e tal. Tem também o Alan Ruck, que faz o famoso Cameron, que fez várias séries de TV. Fez Velocidade Máxima, Twister depois disso. E também não foi um ator que se destacou tanto assim no cinema, né? Tem também a Mia Sara, que também não é tão famosa depois desse filme. Mas ela fez Birds of Prey e ela era a Halequina. Isso, exatamente, é. Ela era a Halequina do Birds of Prey, né? Ah, ela fez o A Lenda, que é um filme com o Tom Cruise também. Foi, acho que antes, né? A Lenda, eu lembro dela na Lenda e lembro dela naquele filme do Van Damme, Time Cop. Isso, é. Ih, era ela? Era ela. Mas depois disso ela deu aquela sumida básica de... Depois disso ela se mudou pra aquele hotel, o ostracismo. Nossa. Ele perdeu a chave lá, né? Pô lá. Eu vou confessar uma parada aqui, cara. A Mia Sara foi o meu primeiro crush da vida. Foi o momento que eu percebi a seguinte, cara. Eu invejo o Matthew Broderick pela namorada que ele tem. E é engraçado que isso foi... Eu vi tão pequeno que isso me chamou atenção. Tipo assim, caramba, eu ainda não tinha me importado com isso. As pessoas do meu interesse, digamos assim, é quem tava mais ou menos próximo. Ela foi a primeira vez que eu olhei pra alguém na tela e falei, caramba, que menina foda essa. Eu acho que o meu caso desses foi a Demi Moore na época do... Deixa eu abrir ontem à noite. Antes do Ghost. Antes dela cortar o cabelo pro Ghost. Mas a Mia Sara, ela tem uma questão que era não só o fato dela ser uma mulher bonita, mas o personagem dela também era, né, a companheirona, né, do Ferris Bueller. Ela tinha essa... Sim, é. Esse quesito ali também, né. É, e ela, você vê que ela é, tipo, ela é uma... A personagem, né, tipo, é uma menina que é provavelmente bem riquinha e tal, mas ela não é... Ela é descolada, né. Ela é descolada, né. Ela não é, tipo, nariz empinado, nada disso. Pelo menos não que aparente, né. Mas na verdade, não sei se vocês sabem, depois desse filme, o Matthew Broderick namorou com a Jennifer Grey, né. Os atores mesmo, né. E, olha só, ele foi namorado da Jennifer Grey, tanto que ele teve um acidente de carro que ele sofreu, né, um tempo pouco depois do filme. E foi aí que ela quebrou o nariz. É, não... Porque, sério, aquele nariz não pode ser natural, cara. Não, é, esse é... Mas o nariz dela, tipo, o nariz dela de agora, ou no Dirty Dancing já era, não era assim, não era, não lembro. Não, era assim, cara. Ela há pouco tempo que fez uma plástica, mas aí ela ficou irreconhecível. Ela também, né. A identidade dela era o nariz esquisito. Sim, sim. Tipo o Owen Wilson, né. Tipo, quem tem aquele nariz. É verdade. Imagina se o Owen Wilson conserta aquele nariz. Ele fica irreconhecível. É verdade. Agora, sobre o Matthew Broderick, dele ter sumido depois, eu sou fã do cara, não acho que ele sumiu não, porque, afinal, ele é o Ferris Bueller, né, e um cara desses é o Ferris Bueller, e isso já é maior do que a maior parte dos seres humanos do planeta. Sim, é. O Ferris Bueller está aí pra sempre, né, cara? Pois é. Mas eu lembro que teve uma época, há um tempo atrás, que eu vi uma revista, sub-revistas dessas que tinha... A Sarah Jessica Parker? Uhum. E falava que a Sarah Jessica Parker era a esposa do Matthew Broderick, que era dando a entender que ela era maior do que ele por causa do Sex and the City. Desculpem as fãs do Sex and the City, mas o Matthew Broderick é muito maior, porque na época que ela estava fazendo o Sex and the City, ele estava na Broadway fazendo os produtores, e ele estava dublando um monte de filme, inclusive o Rei Leão, que foi citado aqui. Sim. Então, não só o cara é o Ferris Bueller, como o cara estava na Broadway na época, e o cara é dublador também, então, sim, na boa. Desculpa a Sarah Jessica Parker, mas você está em segundo lugar. Sim. Mas você mandou bem, porque você escolheu um cara maneiro pra ficar do seu lado. Inclusive, ele já estava na Broadway antes do Curtindo a Vida Adoidado, porque o Alan Ruck só foi chamado porque ele indicou. Porque, na verdade, assim, quando estavam fazendo o filme, estavam cogitando aquele ator que eu acabei de esquecer o nome, que fez outro filme do John Hughes, lá o John Cusack, né? Estavam cogitando o John Cusack pra ser o personagem principal. Mas aí, tipo, escolheram o Matthew Broderick, ele detonou tudo. E aí, pra ser o Cameron, estavam cogitando o Anthony Michael Hall, algum outro ator da... Acho que o... O Eric Stoltz, cara. O Eric Stoltz chegou a fazer teste de câmera pro Ferris Bueller. Aí eu penso assim, puta, ele é um puta azarado, hein, cara? Sim. Ele começa a filmar e detona o cara, cara. Ele perdeu de volta do futuro e de... E continua a Vida Adoidado? Nossa. Perdeu, cara. Os dois, cara. Que currículo amaldiçoado. Tocanagem. Agora, o John Cusack fez alguma coisa com o John Hughes? Sabia não. Tem. Acho que... Não sei se dirigido, mas de filme que ele roteirizou, né? Tem aquele... Que ele ergue o rádio lá, né? Pra menina lá. Não vou lembrar agora. Mas, enfim. E o Alan Ruck foi chamado porque o Matthew Broderick tava numa peça da Broadway. Não era musical, que eu saiba, né? Era uma peça que eles eram muito amigos na peça. Eles já se conheciam e tal. E daí eles viram que daria uma química, né? Entre os atores. A única resistência é que o Alan Ruck tinha já 29 anos, né? Na época de gravar o filme. E acharam que ele não ia aparecer. Que era um adolescente. Porque o Matthew Broderick tinha seus 24, eu acho, né? A minha Sarah era adolescente. Ela tinha 17 anos. A minha Sarah era novinha, é. Sei lá, se não tivesse 17, é 19, mais ou menos. Não, não. Eu li que ela era menor de idade. Era menor de idade? É, só se eles... Acho que eles devem ter gravado um pouco antes. Mas o Alan Ruck já tava, já quase, né? Chegando nos 30. E mesmo assim, toparam e deu muito certo, assim. Claro, guardadas as proporções de serem atores que você sabe que são mais velhos, eles se passam por adolescentes facilmente, assim. Eu acho. Sem dúvida. A diferença não é tão grande, né? Vale lembrar que o Matthew Broderick, ele foi indicado pro Globo de Ouro de melhor ator de comédia musical de 87. Sim. Mas ele não ganhou, mas só o fato de ser indicado. É, depois disso ele não foi indicado pra mais nada, já valeu, né? Pelo menos na área de cinema, né? Já cumpriu, já deu o check lá. Sim, pelo menos no cinema, assim. O filme ainda tem, além da Jennifer Grey, que eu já citei, tem o Jeffrey Jones, que faz o diretor, né? Sim. Da escola. E a participação final do Charlie Sheen, né? O Jeffrey Jones, que tava em Howard. Olha só. Sim. Eu não lembro desse filme, cara. Ninguém deveria se lembrar desse filme, cara. É. Eu tô tentando me lembrar, pela verdade. Ele tava esperando o Howard, apesar... Cara, ele é o cara que fica doidão, porque ele leva os raios e fica com aquele... Não, calma. Vê o texto do filme do pato super-herói, cara. Do George Lucas. É só esse filme. É, eu não vou lembrar. Não vou lembrar muito. Agora, outro... Falando em elenco, eu tava revendo agora, aí, na classe, quando eles tão lá na parte da chamada, aquela parte que fica o Bueller, Bueller, aí uma das meninas que fala, uma menina lourinha, eu pensei, será que essa é a Christy Swanson? Tá lá, é a Christy Swanson. É mesmo? Ah, não acredito. Sabe quem é a Christy Swanson? A Samanta, a maldição de Samanta? Sim, sim. Ah, tá. A Buffy. A Buffy. Olha só, que interessante. É, não, se procurar, você vê vários, né, Charlie Sheen é um que ele foi chamado e foi indicado pela Jennifer Grey, né, que ela tinha feito, eles fizeram a mãe ser violento, né, antes do Ferris Bueller, de fazer esse filme, né, e aí ela que indicou pra trabalhar com ele e tal, e aí nisso ele também deu uma alavancada, né, na carreira, então foi bem legal. É, se a gente pegar aqui, né, tudo bem, a gente passou aqui por toda a parte de elenco, ficha técnica e tal, a gente tá falando de um filme que conta realmente esse estereótipo do aluno que quer curtir a vida, não quer ficar preso na escola e tal e prefere tirar um dia de folga, né, prefere matar a aula e curtir o seu dia de uma outra maneira com o seu melhor amigo e com a sua namorada. É basicamente essa a sinopse do que é curtindo a vida doidado. E, como a gente já citou aqui no começo do podcast, a gente tem a direção do John Hughes, que era um ícone e que foi um ícone dentro desses filmes de adolescente, principalmente na década de 80, 90 e tal. A gente gravou aqui um podcast sobre o Clube dos Cinco também, fazendo uma homenagem ao filme que tava completando também. Filmaço. Aniversário, é. Nosso podcast 150, que foi sobre o Clube dos Cinco. E eu acho interessante a gente parar pra pensar justamente na época em que esse filme, ele chega no mercado. A gente tá falando de um filme de 86, que tá aí no meio da década de 80, que é basicamente aonde surge, né, a geração que hoje é chamada de geração Y, que é essa geração que busca a parte da inovação, da tecnologia e tal. E a gente tem a criação desse personagem que é um personagem icônico, que é o Ferris Builder. Quando você assiste o filme, você já vê ele interagindo com o computador, você já vê ele mexendo com essa tecnologia, ele dá uma hackeada já lá no diretório. Na escola, é verdade, é verdade. Então a gente já tem ali uma visão já bem construída do que era esse universo da década de 80, né. Agora, uma coisa muito ousada e muito assertiva do John Hughes, você tá falando aí do período, do momento dos anos 80 que isso vivia. Se você for lembrar dos filmes que eram feitos nessa época, todos eles, principalmente pra juventude, tinham uma insinuação sexual. E ele conseguiu fazer uma obra-prima sem cair em nenhum momento nesse formato apelativo. Não tem um peito aparecendo, ou não tem, sei lá, em algum momento só tem aquele beijo. Mas a insinuação sexual não pauta o filme ou não aparece em nenhum momento. Isso é uma coisa extremamente rara pros anos 80 e com certeza foi na contramão, né, do que vendia, digamos assim, do que era popular. Eu acho que a coisa mais próxima que tem disso é quando eles saem da piscina e aí a minha Sarah pergunta pra Alan Rooker, você me viu trocando de roupa? E ele dá aquele sorriso de hehehe, eu vi. Ah, é verdade, mas pô, eu acho que foi tão bonitinho, né. Eu trouxe que é inocente, não é um riso safado, é um risar. Foi uma travessura, foi uma travessura ali. É, exatamente, e é muito legal que o John Hughes, que tirando o Mulher Nota 1000, né, que daí obviamente que tem aquela mais sexual, ele fez a maioria dos filmes sem isso. O próprio Clube dos Cinco é um que não tem essa questão da sexualidade e tal. E eu acho que o legal, o mais legal ainda, é que ele faz tramas simples, ele segue uma cartilha que falam que é meio que a cartilha de ouro do roteiro, que é fazer tramas simples com personagens complexos. E se você parar pra pensar, eu, assim, sei lá, na minha concepção, o único personagem que não é complexo é o próprio Ferris Bueller, porque você não tem tanta complexidade, ele é só um cara que quer viver a vida e tal, e todo mundo gosta dele, e ele é muito legal, e blá blá blá. Mas você pega, tudo bem que a namorada dele também não tanto, mas você pega o Cameron e a irmã dele, né, que a Jennifer Gregg fez, eles são personagens super complexos, eles têm várias questões envolvendo eles, eles têm várias coisas que pesam sobre eles, né, são mais problemáticos. E querendo, e na minha opinião, assim, o filme é muito mais sobre o Cameron do que sobre o Ferris Bueller. Ele é muito mais, quem tem arco dramático nesse filme é o Cameron, que tem toda a coisa de tentar enfrentar o pai, ele não quer sair da cama e ele sai, entendeu? Então o Ferris Bueller é basicamente o fio condutor que vai fazer o Cameron, sabe, assim, ter alguma mudança de personagem, que basicamente é, ele finalmente vai enfrentar os pais dele, vai deixar de ser alguém que chora. Inclusive você tem vários monólogos, né, do Ferris se referindo ao Cameron dessa maneira, né, porque ele tem vários momentos que ele fica ali filosofando sobre o que é o possível futuro do Cameron. Inclusive eu acho que tem um diálogo muito bom, esse monólogo dele, quando o Cameron tá naquela situação de pânico, sei lá, que ele dá aquela travada, né, e aí o Ferris vira pra câmera e ele fala, se ele não se valorizar, a mulher dele vai usar ele de capacho, ele precisa se valorizar, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, então ele já vem com um discurso muito mais moderno. É, ele fala pra câmera mais sobre o Cameron e não fala sobre a namorada dele. Exato, exato. A namorada dele é, precisamos buscar ela na escola. Ele fala um pouco, né, ele fala dela um pouco, mas ele só cita, né. É, não, só cita. Ele filosofa acima do Cameron. É, mas do Cameron ele fala quem ele é e apresenta, então no meu entender, o Cameron é a chave do filme, né. Eu não sei se eu tô queimando etapas, mas eu li uma teoria uma vez que o Ferris Miller não existiria, o filme seria o Cameron e o Ferris Miller estaria dentro da cabeça dele. É, eu já ouvi isso também, isso na verdade é até uma teoria até bem triste, que fala que o filme nunca aconteceu e o que o Ferris, ele seria uma invenção do Cameron pra lidar com a falta de atenção aí do pai, as quais próprias inseguranças e tudo mais. Seria o clube da luta. É, o clube da luta. Eu discordo dessa teoria porque tem várias coisas do filme que não fariam sentido, tipo o próprio Bueller, Bueller, por que que você tá ouvindo uma chamada na escola? Por que que você tem aquela comoção na escola toda de todo mundo? Ah, porque ele tá doente e olha só, porque a gente precisa juntar dinheiro pra comprar um rim pra ele. Mas tudo isso ainda pode ser a imaginação do Cameron, se você for levar a teoria a sério. Ah, sim, mas eu acho que não tô vendo muito sentido nela, eu acho interessante mais pra tratar do personagem, né? Mas não, sei lá, não acho que... Se a gente fosse pensar inclusive em clube da luta, a gente poderia pensar nisso, né? Até o momento em que ficam chamando o Bueller, né? Bueller, Bueller, a campanha salve o Bueller e tal, poderiam estar realmente se referindo ao próprio Cameron também, né? Você pode pensar nesse sentido. Porque o Cameron não é citado lá nominalmente, lá dentro da escola, como ah, ele também tá doente, ele também faltou, né? Eles não fazem... Tipo, ninguém liga, ninguém dá falta dele. Mas é, porque ninguém dá muita falta dele, porque provavelmente ele falta mais, talvez, mas ele sim ficava doente, entendeu? Tipo, o diretor quando ele fala assim, ah, ele liga pra mãe do Ferris e fala, seu filho faltou nove vezes nesse semestre e ela fala, ah, não lembro dele ter ficado doente nove vezes, ele já saca. Ah, não, esse cara tá matando aula. O Cameron, pelo que até que mostra no quarto dele, né? A primeira cena é um monte de remédio, um monte de coisa, ele é um cara problemático. Então, muito provavelmente, ele fica doente mesmo. E aí, eu acho que também entra a questão de status financeiro, que querendo ou não, o filme meio que passa um pouco por isso, né? Todo mundo é muito rico, né? Muito rico, assim, classe média, classe média alta, né? No filme todo. O cara tem uma Ferrari, não é classe média não, hein? É, então. Eu queria uma classe média. Não, uma casa daquela. O Ferris seria uma classe média alta, né? Ah, o Ferris também. Mas o que... Não, cara, o Ferris tinha tudo que um garoto queria ter, cara. É verdade. Ele tinha um computador, que na época era caro pra caramba. Ele tinha um sintetizador, que na época era caro pra caramba. É, você não tinha um carro. É verdade, é verdade. Eu não confio nesse garoto mais longe do que eu o posso colocar. Bem, com seu braço, você não deveria colocar ninguém. É verdade. O que é tão perigoso em um personagem como o Ferris Bueller é que ele dá ideias bons bons ideias. Uh-huh. A última coisa que eu preciso nesse momento em minha carreira é 1500 discípulos de Ferris Bueller que correm por essas ruas. Ele me importou a minha capacidade de governar esse corpo de estudante. Bem, você parece que um ass é o que ele faz, Ed. Obrigado, Grace. Eu acho que você está errado. A quebra da quarta parede que a gente vê é algo que direciona muito o Ferris pra gente, né? E não tanto o Cameron. Porque o Cameron, ele acaba sendo esse motivador, ele acaba sendo o ator ali dentro daquela narrativa que vai trazer o conflito e que ele acaba sendo o contraponto realmente do Ferris. mas a quebra da quarta parede é algo que era inovador pra época e que fazia com que o Ferris se conectasse diretamente com o público que estava assistindo o filme. É, que eu acho que é a coisa mais legal dele. Porque, assim, se você parar pra pensar, o Ferris, ele é um cara meio babaca, né? Tipo, ele é dourado, cara. Eu achei isso. Porque o negócio dele é ficar explorando o Cameron. Tipo, ah, hoje eu tô afim de matar a aula e você tá doente, dane-se que você tá doente. Pega o carro do teu pai que a gente quer que eu quero passear. Exatamente. Sabe? Me passa essa de... É meio folgadinho, né? Ele não queria muito. Pois é, não sei se ele queria coisa pro bem do Cameron ou se ele queria farra. E, pô, se tem um amigo que tem um carro lá, eu vou pegar o carro do amigo meu, do pai do amigo teu. Eu não interpretei assim, não, cara. Eu entendo que os dois são muito amigos. Aí, quando você é muito amigo, essas barreiras meio que acabam. Você fala, ah, não, foda-se, cara. Vem aqui me buscar. É tipo um excesso de intimidade. Eu até acho que o Fersbiller, ele é uma pessoa tão extrovertida que quando ele fala com a câmera, você se sente meio losogiado. Tipo assim, caramba, eu também sou amigo do cara. É, exato. E por isso que eu achei que funcionou tão bem, cara, essa coisa de falar com o público. Sim, não, então, mas assim, eu acho que ele, sei lá, ele pode ser um pouco omitido ou meio babaca, justamente até por ele ser muito popular na escola. Então, todo mundo gosta dele. Sei lá, eu tive essa sensação, mas não no sentido negativo, tão negativo assim. Por exemplo, a zoeira que eles fazem lá com o... Eles ficam meio que humilhando lá o cara do restaurante, o meitre lá do restaurante. Sim. É meio coisa de tipo, meu, você tá humilhando o cara, quem tá fazendo merda é você que tá fingindo que é outra pessoa. Mas assim, de uma certa forma... Não, mas o cara chega lá também com o nariz empinado, dá uma cagada. Claro, mas assim, o que eu quero dizer é, ele só não é um babaca, a gente só não acha ele tão babaca. Por quê? Porque a gente é cúmplice dele. Então, desde o primeiro momento do filme, a gente se sente cúmplice de um dia que você vai matar a aula, sabe? Que é uma coisa que todo mundo gostaria de fazer, mesmo que nunca tenha feito. Todo mundo adoraria um dia, num dia bonito como esse, que ele mostra, né? Tudo céu azul e tal. Matar a aula. Então, eu acho muito interessante isso, porque a partir daquele momento, você é cúmplice dele. Você fala, beleza, eu também tô matando a aula, sabe? É como se o espectador estivesse nessa junto também. Então, tem uma coisa que eu acho bacana da gente observar, que é justamente que essa coisa da cumplicidade com o personagem é muito uma linguagem que o John Hughes trazia pra esses filmes de adolescente que ele fez, né? O próprio Clube dos Cinco, a gente vê muito isso, principalmente porque você tem vários personagens que acabam sendo estereótipos ali, e de alguma maneira você se identifica com algum deles. Mas no Clube dos Cinco tem um pouco de narração, né? Tem um pouco de narração, né? É só meio que uma coisa que é o Anthony Michael Hall meio que situando a gente, só que o Clube dos Cinco é bem mais pesado, né? Isso, é. Agora, no caso aqui do Curtindo a Vida Adoidado, você também tem esse trabalho dos estereótipos, né? Quer dizer, você tem o que é o popular, você tem a namorada dele que é a garota descolada, que topa, que também não fica ali julgando ele, enchendo o saco dele nem nada. Você tem o melhor amigo que é o nerd, que tá ali, que quer estudar, que tá super preocupado e tal, mas todas essas linguagens, elas combinam bem também por conta da época, né? Que eu até falei aqui que a gente tá vivendo, o filme é lançado na metade ali dos anos 80, você tá vivendo um período em que a humanidade passa por várias guerras, a gente ainda tá tendo guerra fria, tá tendo vários conflitos, problema na Argentina, no Oriente Médio e tal, você tá tendo vários problemas ainda internacionais relacionados à guerra, você ainda tem muito daquela geração que a gente chama de baby boomers, né? Que ali estavam, que era uma geração mais conservadora e tal, que é muito representada também pelos pais do Ferris, e você percebe que os adultos, nos filmes do John Hughes, eles têm essa narração, eles têm essa construção mais conservadora, e eles representam muito essa coisa da segurança também, né? Mais por conta dos pais, né? Aliás, dizem que, assim, tem a geração Y, que a gente fala, chama a geração Y, galera que tem esse pensamento de ser um pouco mais de liberdade, de procurar o prazer no dia a dia, e não só quando se aposentar, tem toda essa questão, a principal teoria diz que eles nasceram a partir da década de 80, mas na verdade, o Ferris Bueller já representa essa geração Y, e existem algumas pessoas que dizem que na verdade na década de 70 já, quem nasceu na década de 70 já era a geração Y, e ele é muito isso, né? Porque se ele tem lá 16 anos, 16, 17, ele nasceu por volta da década de 70. E quem consumiu o filme em 86, que já tinha, já era adolescente ali e tal, já se identificou com aquilo. Outras pessoas que consumiram um filme como nós aqui, que assistiu muito na sessão da tarde e tal, a gente também já estava adolescente, também já estava convivendo com ele, se identificando. Ele é bem um filme que sintetiza mesmo essa geração Y, essa coisa do curtir a vida hoje e não ao preceito do baby boomer que é de preciso de segurança, trabalhar que nem um louco e eu vou curtir a vida quando eu me aposentar depois de bater cartão durante tantos 30, 40 anos. Eu até notei quando eu estava assistindo o filme, eu anotei uma frase que eu acho que exemplifica bem isso, dessa disruptura sobre gerações e também exemplificando em que ponto da história o Ferris Bueller ali está, né? e o que ele representa para o filme que é no começo do filme quando ele fala que ele não condena o fascismo ou qualquer ismo. Ele fala ismo na minha opinião não são bons. As pessoas não deveriam crer em ismos, mas sim em nós mesmos. Ele fala isso, né? Ele deixa isso bem contextualizado e aí ali ele já coloca logo no começo do filme ele já pega o personagem e aí ele já coloca o personagem dentro da história e fala assim, ó tá aqui, esse cara vai representar uma revolução ele vai representar um pensamento moderno e diferente da época. É até um lado negativo, né? Que é a pessoa meio alienada, né? Tipo, foda-se que tem socialismo em outro lugar do mundo tô nem aí pra isso porque eu não sou não moro na Europa. Mas era um perfil de um adolescente, né, cara? Acho que até hoje em dia. Tudo bem que hoje existe uma politização que é mais nova mas antigamente, cara as pessoas não estavam nem aí, simplesmente, né? Até porque você não tinha muita participação política, né? A democracia chegou em pouco tempo ou até então até a época do Figueiredo 70 e pouquinhos ela era ditadura militar e aí depois teve o Sarney que não foi eleição direta só depois aí que entrou em 89 acho que a primeira votação de presidente aí que se falou as pessoas perceberam que tinham vozes mas até então, cara ninguém tinha o maior controle então, esse início do filme é você vendo que realmente aquele cara era um pensador ainda que um pouquinho radical mas ele tinha lá veracidade no que falava mas o legal é que você tava junto dele enquanto ele tava conversando contigo você tava lá no quarto dele você tava vendo o cara tomar banho inclusive tem uma hora até que ele coloca a mão na tua frente enquanto ele vai se vai esfregar o saco ele trazendo você a gente não viu o que ele vai esfregar a gente não tá vendo calma é porque a minha televisão era maior um pouquinho mas o fato é que o seguinte o filme ele faz você ser amigo dele antes de você sair na aventura com ele isso que eu achei muito acertado do John Hughes cara de novo ele realmente sabia falar com a garotada e você mesmo a apresentação dos personagens conforme os primeiros 20 minutos 30 minutos de filme é muito a apresentação do que é cada personagem e a construção desses estereótipos então você percebe inclusive na linguagem visual muito isso também quando você entra dentro do quarto do Ferris você vê um quarto totalmente colorido cheio de coisas ali fora de ordem às vezes você tem coisas cores alegres você tem toda uma construção foi impressionante que eles conseguiram fazer um quarto muito com cara de anos 80 é uma cenografia uma pesquisa mas é uma pesquisa grande legal engraçado que eu lembro que eu via na hora que estava no quarto dele tudo bem você tinha aquele teclado que ninguém tinha o computador mas sabe uma coisa que eu fiquei com mó inveja ele tinha MTV no quarto eu falei meu Deus caramba o cara tem MTV e a gente não tinha MTV a gente só conhecia MTV pelos filmes pela música do Dire Straits eu falei caramba o cara tem isso dentro do quarto é verdade é verdade é faz sentido e está aí mais um signo mais um símbolo de pensador ali também porque a MTV foi durante muito tempo também essa desruptura inclusive dentro da televisão e quando você vai visitar o quarto do Cameron você vê um quarto cinza totalmente assim com traços retos ele tem let my Cameron go exato e ainda tem eu acho que esse exemplo que o Oves deu agora também é muito bom quando o Ferris vai cantar no banheiro você percebe também ele lá com o cabelo pra cima você vê ele dentro do chuveiro e o Cameron é outro astral é o Cameron tá na cama cantando quase que uma música fúnebre pra ele entendeu sim muito bom exato com aquela musiquinha de fundo e aquele troço assim e ele deitado let my Cameron go muito bom e tem uma parte tem uma hora que o que o Ferris fala né que a casa do Cameron parece um museu tipo do tipo um museu que você não pode encostar em nada e tal e ela é porque ela é um caixote quadrado que fica ali tudo bem ela tem toda aquela arquitetura bacana que dá com a traseira da casa numa mata pra mata e tal mas ela é toda retangular ela é toda bem reta com traços bem sérios mesmo assim né então você tem essa apresentação depois você quando a gente passa lá pra Patterson né que é a namorada do Ferris você também tem assim ela ela tá ali mas ela tá sente mais ou menos o que vai acontecer ela já tá sacando o que tá acontecendo já era planejado pra ela porque a moça chega e fala que morreu o vô e ela já tá colocando o casaco foda-se né pois é eu nem interpretei como já ter planejado cara a minha interpretação foi o seguinte cara se o meu namorado não veio na aula ele não vai me deixar aqui então alguma coisa vai acontecer que ele vai me tirar daqui aquilo pareceu ser meio espontâneo porque ele acordou não sabia se sei lá se ia matar a aula ele acordou sem vontade de ir pra aula e aí foi tão engraçado porque na hora que a mulher bate na porta ela já começa a vestir o casaco cara eu achei isso muito bom é muito bom e uma coisa que eu lembrei agora você falando que é muito interessante acho que é uma característica muito do John Hughes como ele faz filme de adolescente para adolescente assim é muito focado voltado pro mundo do adolescente todos os adultos são bem babacas ou são os professores tontos que ficam lá falando sabe assim aquele método super antiquado de aula mas aquele professor bobão essa enfermeira que também não percebe nada e está triste abraça ela e todos os outros os pais manipuláveis os pais manipuláveis então é do tipo assim os adultos são um bando de babaca o mundo é dos adolescentes e querendo ou não é bem essa mensagem que o filme está passando uma coisa que eu ia comentar é a questão da montagem eu estava lendo que eles fizeram a primeira versão do filme passaram para algumas pessoas que não gostaram e não entenderam muitos momentos de humor e aí eles chegaram à conclusão de que o filme não estava com um humor legal e se a gente parar para pensar que o filme anterior do John Hughes foi o clube dos cinco que é bem mais lento mais pesado é muito mais interessante do que engraçado muito menos humor tem muito menos humor você vê que ele provavelmente estava com essa mão no começo e o que eles falam é que tem muita coisa que foi na edição que eles mudaram vale a pena dizer que a primeira edição do filme ela tinha duas horas e quarenta e cinco minutos cara eu fico imaginando caramba a quantidade de coisas que eles cortaram para conseguir dar um filme mais dinâmico mais leve ele devia ter sido um filme muito mais contemplativo do que o que a gente viu no final eu também imagino que sim devia ser um filme bem mais lento mas aí por exemplo só para dar um exemplo do que eles fizeram na edição a Slowane dava só um selinho no Ferris antes de entrar no carro e na edição você vê que assim mostra ela começando a beijar o Ferris corta para o diretor mostra ele olhando e achando que estranha e depois corta e mostra eles ainda beijando então é um truque de edição para parecer que o beijo foi um beijo longo de um casal mais apaixonado e não foi foi tipo um selinho entendeu o que não fazia muito sentido aquele beijo longo não fazia sentido nenhum detalhe que ele ali estava vestido de professor bujinganga também depois foi fazer o papel ali ele era o professor bujinganga mas eu achei que aquele beijo ali foi meio tipo assim ele desfez toda a história que ele tinha acabado de fazer mas é muito também essa coisa de mostrar o adulto como um tonto eles sabiam que o diretor não ia poder fazer nada naquela altura entendeu eu entendo isso apesar dele ou não só isso ou ele mesmo querendo mostrar o quanto petulante ele também é porque ele tem ele tem alguns momentos que ele se mostra petulante mesmo ele se mostra petulante quando ele vai no Cameron e meio que vai pegando o carro mesmo que o Cameron fale lá não, não pega eu alugo uma limusine eu pego um Porsche eu alugo um Porsche não pega, não pega ele é petulante ele vai lá senta vai saindo com o carro e fala meu, vem aqui com o diretor ele é petulante várias vezes com o cara do restaurante também então ele tem esses momentos inclusive no começo do filme mesmo quando ele olha pra câmera e fala ah, eles acreditaram meus pais acreditaram e olha que não foi a minha melhor performance e mesmo assim eles acreditaram então ele sabe o que ele é capaz ele sabe que ele consegue dar o jeitinho dele ali né então ele acaba sendo petulante nesses momentos é, não então e o que eu entendi é que tem vários momentos em que o filme ele é rápido por conta da edição justamente pra ajudar a melhorar ainda mais esse humor né, do Matthew Broderick inclusive eu não duvidaria não sei se é verdade mas não duvidaria se eles tivessem feito algumas cenas dele contando essas coisas depois de já terem gravado boa parte do filme entendeu só pra ter uma outra coisa que eu descobri a cena deles no museu inicialmente ela viria só depois da parada na avenida lá ele cantando twist and shout e aí ninguém todo mundo boiava falava que porra é essa eles foram pro museu depois da parada de participar de uma parada e sabe não faz sentido não faz sentido aquela parada tinha que encerrar o dia da maneira mais épica possível exatamente saindo daquela aceleração e depois ir pro museu sim e disse que antes era uma música era um solo de guitarra que acompanhava toda a cena toda aquela aquelas cenas do museu e eles trocaram pra uma música um pouco mais animada que era justamente pra não quebrar tanto assim com o filme porque querendo ou não essa cena do museu ela é uma cena que quebra um pouco né tipo é um momento contemplativo mas ao mesmo tempo eu me identifiquei muito com ela porque eu já já tive sabe assim um dia de passeio em que no meio da tarde entre coisas mais agitadas tipo teve um um museu ou um lugar mais calmo que fica todo mundo meio quieto que ninguém fala muita coisa eu acho muito legal isso acho que é a minha cena preferida a beleza daquela cena do museu foi justamente aquele momento que o Cameron ele fica hipnotizado com aquele quadro porque ele olha justamente o garotinho ali sem pai ele meio sozinho ele se viu naquele moleque sabe quando estavam os dois lá se pegando ele assim cara a tristeza desse garoto é a minha vida sim e talvez tenha sido aí que foi a sementinha pra alguma coisa do tipo cara eu tenho que mudar eu tô aqui vivendo um dia muito legal esse meu melhor amigo é extremamente corajoso extremamente audaz e eu sou esse moleque aqui triste com a vida sim e tem a questão até de significado da pintura porque como ela é aquela pintura impressionista acho né tipo ele a câmera vai chegando perto dele e vai chegando perto do menino e chegando perto do menino é como se ele não tivesse rosto porque né não é uma não é uma pintura exata então é meio que assim tipo quando você olha alguém de perto essa pessoa ela é toda desfacelada ela é toda você não enxerga direito entendeu então também tem essa questão como se ele estivesse olhando pra si mesmo e se descobrindo desfacelado e de repente querendo se tornar alguém com o rosto inteiro alguém inteiro e não todo manchado como é o menininho de perto né então acho muito legal aquela jogada de câmera mesmo que vai aproximando e chega uma hora que chega na cara do menininho da pintura e você não vê porra nenhuma porque é só um monte de manchinha né e eu acho que assim o museu apesar do filme todo ser quase que uma ode a Chicago que é a cidade natal do John Hughes né então ele fez meio que uma grande homenagem à cidade o museu eu acho que é o ponto principal porque ele dizia que era o lugar preferido dele né em Chicago o lugar que ele mais gostava de ir assim de várias vezes e querendo ou não é um momento bem contemplativo então é quase que a impressão que dá é que assim os produtores podiam muito bem ter falado olha nem vamos colocar essa cena nada a ver e ele insistiu insistiu não sei se foi isso que aconteceu mas dá essa impressão porque é muito uma coisa muito autoral num filme tão animado tão alegre uma Ferrari ano 61 modelo 250 GT Califórnia menos de 100 foram fabricadas o meu pai gastou 3 anos arrumando este carro é o amor dele é a grande paixão e é problema dele se não trancou a garagem sobre a cena da parada depois eu tava vendo aquilo com meus filhos e aí minha filha de 15 anos tava olhando aquilo e pensando e perguntou pai nessa época tinha que ter toda aquela galera lá né porque você pensa hoje em dia hoje em dia você não conseguiria fazer uma é muita gente que tem na rua é muita gente todo mundo dançando todo mundo fazendo coreografia junto e você pensa é verdade naquela época todo mundo tava lá todo mundo foi contratado pra ficar lá mas na verdade não foi contratado não aquele evento era real era a parada do dia de Von Stilben eu não faço a menor ideia do que é isso mas é um evento anual acho que na semana anterior foi divulgado ali na região em panfleto eu acho que saiu até numa rádio local dizendo que o estúdio ia fazer uma filmagem naquele dia e aí até encheu mais de gente do que sei lá dos outros anos mas aquele evento ali era de verdade e até fica estranho né se parar pra pensar tipo é um dia de semana como outro qualquer tá tendo uma parada super movimentada cheia de gente não não só é um dia de semana como outro qualquer mas é de manhã é de manhã não tipo é de manhã e à tarde porque a escola nos Estados Unidos é meio que das nove às quatro mais ou menos às seis não é de o high school é de dez às cinco é de dez às três é o high school você começa um pouquinho antes e vai um pouquinho mais tarde é verdade é de dez às cinco tanto que você vê no meio ele almoçando ali sim mas ele tem que ir pra chegar às seis em casa né que eles mostram o horário seis horas quando os pais chegavam em casa né que ele tinha que estar em casa é bem isso mesmo é porque o trabalho é nine to five as pessoas saem do trabalho tipo solta a caneta às cinco horas da tarde seis horas daria tempo dele voltar sim sim mas a aula mesmo acaba às três até porque o filme é bem eles moram no subúrbio né então eles vão até a cidade às vezes não é nem em Chicago a cidade onde eles estão né tipo pode ser uma cidade vizinha porque ela é bem longe tem uma estradinha assim então eles moram bem numa ou cidade vizinha ou subúrbio bem longe mesmo que geralmente que é muito comum né em cidades grandes as pessoas morarem em cidades vizinhas que tem casas mais tranquilas pra quem tem classe média classe média alta eu gosto muito dessa cena deles estarem ali nesse festival e tal e do Ferris subir lá e fazer né toda aquela aquela homenagem que ele faz pro Cameron porque é uma primeiro que você acaba aqui deixando o personagem já no patamar você consolida o personagem você consolida a persona que ele tava representando ali porque a partir do momento que você coloca o cara dentro de um festival em cima de um carro tocando uma música que na verdade ele nem tá tocando ele tá dublando né e aí ele consegue levar o público inteiro a loucura né todo mundo levanta o pai dele que tá dentro do escritório olha pra fora e no meio do dia levanta e sai dançando entendeu então ele mostra também o quanto contagiante ele é e aí ele justifica também aquele discurso que eles estavam tendo na escola dizendo assim o Ferris ele é popular todo mundo gosta dele e tal e aí dentro desse festival você consegue ver justamente isso que ele é mesmo popular porque ele consegue quebrar essas barreiras né e aí você tem uma cena anterior a essa de o Cameron justamente questionando né aqui eu não fiz nada ainda não fizemos nada eu quero ir pra casa eu quero devolver o carro então o Cameron ainda continua inseguro e após essa cena você tem toda a continuidade do diretor indo atrás e tal então o que eu gosto dessa cena é que ela mostra primeiro essa consolidação de quem é o Ferris dentro da história e depois você tem também essa sequência de montagem que é essa brincadeira que eles fazem justamente de dois universos diferentes né o discurso por trás de um diretor quadrado que quer manter sua carreira que quer ir atrás dele que quer sabe se fazer ali na escola ele quer destruir aquela imagem do que o Ferris representa que só se dá mal que só quebra a cara ele não consegue consolidar aquilo ali que ele queria e você tem também junto né também todos os questionamentos da irmã aquela cena também que eu acho muito emblemática da irmã daquele corredor e aí ela pensando lá ah talvez ele não seja assim tão mau caráter como eu acho que ele é talvez ele não seja tão pentelho do jeito que ele é e não sei o que só que aí a hora que chega ali em cima dela ela fala meu foda-se eu acho que ele é pentelho mesmo é e depois a percepção dela é meio do tipo pô ele tá curtindo a Vi porque querendo ou não o Charlie Sheen né que ela conhece lá na delegacia né que ela acaba indo para lá ele de uma certa forma ele meio que diz para ela assim por que que você então não curte a vida também né como o seu irmão curte de uma certa maneira essa mensagem que ele passa e é meio que isso isso que acende nela para ela depois apoiar né o irmão e deixar ele subir no quarto e não só isso e não foi só essa lição de moral mas o fato dele ter beijado ela ou seja ele ter dado atenção a ela até então ela percebia o mundo como só eu só dou atenção ao meu irmão ali ela se viu importante eu sou importante para alguém o garoto gostou de mim talvez ela saiu meio que dando um tchauzinho como se eles fossem manter uma relação e aí ela se viu pela primeira vez reconhecida e passou a olhar o mundo assim tá bom gente eu vou perder minha dor de cotovelo o mundo não é tão ruim assim o meu irmão não é tão ruim assim ele só é feliz vamos deixar ele fazer o que tem que fazer e ela sai da delegacia cantando né GG tipo ela sai sai toda feliz é só de ser elétrico agora essa parte aí do fim eu tenho uma teoria de que tem certos filmes que a gente não pode ficar revendo porque quando a gente revê a gente começa a achar defeitos eu vejo um monte de defeitos em Star Wars que eu não via quando eu só tinha visto sei lá 20 vezes agora que eu já vi mais de 30 mas tem esse problema a vigésima primeira é terrível né cara pois é quem nunca eu tô vendo eu tô vendo a mulher voltando da delegacia aí ela vê o Ferris e pensa rá vou me vingar dele e vou correndo e ele tem que correr porque ele precisa chegar antes e ela precisa correr e acaba aqui e aí quando ela chega e encontra o diretor lá o Jeffrey Jones que é o cara que invadiu a casa e ela pode se vingar dos dois ao mesmo tempo e ela diz ah não olha só sua carteira tá aqui volta aqui irmão que você tava doente aquele momento ele faz uma cara de pidão pra ela cara ali cara mas ela no carro com aquela cara de eu agora vou pegar você e vou desmascar a você porque se ela fosse só com esse clima de sair da delegacia cheia de amores pro Charlie Sheen eu até eu até comprava mas quando ela encontra o Ferris na rua quase que atropela ele e ela fala e tem aquele olhar de rá te peguei aí não combinou ter depois ela amiguinha de novo pra mim isso aí foi um ponto fraco uma explicação que pode ser dada mas eu entendo e vejo que realmente é uma falha mas uma explicação que pode ser dada é do tipo porque ela não tinha percebido que era o diretor né ela só tinha dado uma porrada nele que inclusive também é uma é um truque de edição que dizem que foi só tipo como se fosse um chute que eles fizeram e daí na edição parece que foram uns três tipo os trapalhões o filme mas é eu li isso eu falei pô faz muito sentido ela não percebe que é ele acho que daí ela cai a ficha quando ela vê a carteira e daí quando ela olha pros dois ela pode muito bem falar quer saber vou me vingar desse diretor que quer pegar o meu irmão mas claro que há uma falha então aí tem outra coisa até que eu ia levantar sobre isso que talvez pode ser um questionamento que eu acho que eu já até sei a resposta mas assim será que o fato dela querer voltar pra casa rapidamente não é justamente a vontade que ela tem de correr pra meio que ajudar o Ferris de alguma maneira será que quando ela sai da delegacia ela já não sai da delegacia uma menina mudada que agora sim quer aproveitar a vida afinal de contas ela acabou de beijar um drogado um delinquente na delegacia né será que de repente ela não olhou é porque o problema que eu acho talvez esteja justamente no olhar ali né naquela exatamente olhar não era um olhar tenro o problema é esse porque se fosse só isso sem aquele negócio de ah vou te pegar e tal aquilo é que enfraqueceu porque foi aquele olhar todo de agora finalmente eu vou conseguir me vingar do meu irmão porque ele sempre se deu bem e ela foi e voltou pra casa nesse clima toda aquela galhofa da mãe ao lado dela e do pai do outro carro e tal isso tudo foi engraçado mas ela não ela tava com aquela obsessão eu vou desmascarar meu irmão com certeza cara tem várias coisas no filme que a gente tem que relevar uma outra por exemplo uma parada impossível é que enquanto eles estão saindo de Chicago eles estão no táxi eles emparelham com um outro táxi que tá o pai do Ferris e nesse momento ele tá lendo o jornal e tem uma notícia dizendo que a escola tava se mobilizando por um jovem doente pô a parada tinha acabado de acontecer sabe tem como tá no jornal não poderia tá porque era tarde tinha aquelas edições da tarde de jornal sabe exatamente digamos que a hora do almoço eles iam lá fechavam a edição da tarde mas o assunto teria que virar notícia cara tinha acabado digamos que acontecia às 10 da manhã tava no estádio não daria tempo de ganhar proporção pra um repórter ir até lá entrevistar alguém e fazer a matéria mas beleza né isso não é isso é realmente tem que dar uma suspensão da descrença um pouco não tem jeito não a própria cena dele saindo do restaurante e o pai ali querendo pegar o táxi que eles estão tipo em pé do lado do pai tipo eles estão num degrau em cima e eles estão aí tudo em pé só tem o Cameron de costas e o Ferris tipo olhando pra baixo e tal tipo é óbvio que fora não fora que assim tem um momento que o Runey o diretor quase que vê o Ferris na TV na arquibancada ou seja se deu tanta repercussão assim o caso dele tá doente ninguém ia reconhecer ele na arquibancada de um jogo de golfe de golfe não de beisebol que sabe-se lá porque cargas d'água num dia de semana tá tão lotado assim né porque tá a galera toda em peso vendo beisebol de manhã de manhã de manhã é um jogo agora vamos deixa eu perguntar pra vocês sobre o diretor né o diretor é uma figura bastante peculiar no filme a gente já tinha visto quer dizer a gente viu primeiro aqui depois a gente viu em Clube do 5 né não na verdade a gente viu em Clube do 5 e depois viu aqui Clube do 5 de 85 que é na verdade assim essa figura do diretor como sendo sempre alguém que no caso do Clube do 5 é um diretor que ele já tá inclusive cansado do cargo ele já tá né ele já leva aquilo ali com um certo pesar aqui a gente tem um outro diretor que ele quer na verdade construir a carreira dele tentando pegar um delinquente tentando destruir a imagem desse delinquente ali e tal mas ele né ele resolve sair resolve investigar e tal e ele só se dá mal realmente ele não consegue fazer nada não consegue desmascarar o Ferris e no momento que ele tem ali a chance né ele acaba numa encruzilhada porque ou ele pega o Ferris ou ele acaba sendo preso por invasão domiciliar entendeu então essa figura do diretor ela acaba representando muito também o que é essa guerra de gerações né porque ele é realmente a figura que quer ficar no cargo que quer se fazer no cargo e tal então ele acaba tentando se construir em cima disso e é óbvio que ele tem todo o jeito trapalhões né de ser ali e tal estereotipado ele é o estereótipo do diretor babaca ele viu que o o Ferris tava tendo uma comoção em cima dele ele sabia por feeling que tinha alguma coisa errada acontecendo e ele simplesmente não queria ah eu vou dar como falta ele queria desmascarar o cara pra servir de exemplo pras pessoas na escola essa era a missão dele digamos assim na entrevista que tem no extra do dvd o ator né que faz o diretor Jeffrey Jones ele encara muito como um personagem de comédia né ele fala assim ah ele só se ferra não sei o que dando risada então eu acho que ele sei lá provavelmente pra um ator num momento desse é inspiração em típico típica comédia pastelão né gordo e magra esse tipo de coisa total ele abaixar e rasgar a calça é muito pastelão é exatamente esse tipo de coisa né e assim então provavelmente ele se preocupou só com isso não com coisas mais profundas inclusive o John Hughes ele fez o roteiro do Esquecendo de Mim que é o que esse tipo de acontecimento se repete idêntico e muito parecido com os dois ladrões lá que vão na casa do Macaulay eu acho que essa figura é bastante interessante do diretor agora além dele sempre se dar mal né a gente tem em paralelo a isso as duas visões tristes do filme que é justamente a irmã e o diretor porque o diretor na verdade acaba ficando triste porque ele não consegue pegar o Ferris a irmã já é uma figura revoltada ela é outro estereótipo outra persona dentro da história ela é a típica adolescente revoltada brava tudo ela fica puta da vida porque ela se sente talvez menosprezada né também é exatamente logo no começo ela fala assim se eu tiver com um olho sangrando vocês vão me fazer ir pra escola e querendo ou não realmente os pais os billers eles são muito cheios de dedos com o filho é o mais novo é o caçula apesar de que no projeto original eles teriam irmãos mais novos mais dois irmãos que acabaram não aparecendo na verdade acho que se você procurar aparece alguma foto da casa der o zoom lá vem alguma foto mas enfim caramba eles tinham outros irmãos morreram no projeto original do roteiro do filme ele teria mais dois irmãos e aí eles cortaram não sei se chegaram a gravar imagino que não chegaram nem a gravar com esses irmãos cortaram no roteiro mas na casa se você der zoom nas cenas que aparece porta-retrato tem algum momento que aparecem outras crianças entendeu junto com a família agora não sei até que ponto o John Hughes fez isso meio de teimosia sabe só pra um easter egg próprio de si mesmo ou de repente foi uma falha mesmo falha de continuidade ou falha de continuidade mesmo esqueceu desse planejamento uma curiosidade que eu soube era que os pais do Ferris Bueller no filme ao longo das gravações eles começaram a se pegar e quando o filme foi pro ar eles se casaram maneiro muito louco curtindo a vida do idado construindo famílias olha aí a cena do diretor aquela primeira cena em que o Ferris liga pra tentar tirar a namorada da escola e que daí o Cameron faz o papel do pai eu acho aquela cena muito boa muito boa e que interpretação que a gente tem do Rooney e do Geoffrey Jones o diretor do Rooney impressionante assim ele revoltado falando sim e aí a hora que a máscara cai essa é a hora que tipo ele percebe que fez medo traz os ossos da velha é e o melhor é que tem muito dessa cena que foi improviso né principalmente por parte da secretária dele né ela improvisou muito até aquela frase famosa que ela fala tipo ele é aluno ele é amigo dos dickheads dos não sei que nananã e daí ela fala assim he's a righteous dude né que ela não sei como que ficou na versão dublada ela meio que conclui o que o Ferris Bueller é ela que inventou né essa fala tipo ela inventou lá na hora e ficou e todo aquele vai e vende tipo ela segura o microfone fala alguma coisa pra ele ele volta pelo que eu entendi né no que eles explicam nos extras do DVD foi uma coisa bem tipo na hora assim sabe eles fizeram e ficou bom entendeu então foi um negócio bem improvisado hey 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 Cameron Cameron wake up Paul wake up hey wake up oh shit Cameron come on Cameron come on wake up hey who is that Ferris Bueller you're my hero you're kidding oh wow that's pretty impressive man you bitch son of a bitch come on aliás outra coisa improvisada do filme é o Ferris né o Matthew Broder cantando ele fala assim cantando I recall Central Park and Fall durante o chuveiro durante o banho porque porque ele tava ensaiando essa música pra cena porque é a primeira música que ele canta lá na parada então ele tava ensaiando a música ele achou que faria sentido que fosse uma música que o personagem conhecesse antes e não do nada soubesse cantar que é uma música clássica uma música meio antiga tem várias coisas no filme que são meio improvisadinhas meio na hora e o John Hughes era muito disso de botar a câmera e faz aí então tem uma diferença que eu acho bastante gritante do Clube dos Cinco pro Curtindo a Vida que no Clube dos Cinco o desfecho do filme o final do filme não é feito uma conclusão passou a régua e é isso daqui pronto acabou mais menos e é isso daqui no Curtindo a Vida do Idado ele meio que faz isso ele meio que conclui como não aqui ele se deu bem vocês gostam desse final vocês acham que é interessante ou vocês gostariam de ver de repente ele se dando mal em algum momento cara não é filme pro mocinho se dar mal não esse tipo de filme é aquele filme que você se diverte junto com ele ele vira seu cúmplice e não tem nada a ver ele se dar mal sei lá por mais que de vez em quando ele esteja errado e a gente sabe disso não é o estilo do filme dele se dar mal eu também acho acho que o clima foi tão divertido você passou por você realmente matou aula com ele conhecer um monte de coisa eu particularmente ouvi Twist and Shout pela primeira vez nesse filme não conhecia essa música eu lembro que muito tempo depois eu fui ouvir Beatles e eu falei caramba é a música do filme ou seja originalmente pra mim por muitos anos era o Matthew Broder que ali como vocalista dos Beatles ou seja eu me enriqueci tanto com aquela experiência que se no final ele tivesse sido pego desmascarado sei lá expulso da escola tudo bem passaria uma mensagem mais apropriada mas era uma época mais politicamente correta as pessoas poderiam se safar sem problema eu acho que tem duas coisas que são muito sutilmente uma forma de eles se darem mal não é nem se dar mal mas tem possibilidades de fins dramáticos pra história que eu acho que são muito interessantes é a primeira do próprio Cameron que eu acho a última cena dele eu acho espetacular a câmera vai se aproximando dele depois que o carro caiu lá da sacada quebrou tudo ele vê que ele se fodeu e a câmera vai se aproximando e é meio que uma música meio ele vai sair dessa uma coisa meio grandiosa e corta e ele não aparece mais no filme é a última cena dele no filme isso eu acho sensacional porque é uma forma de dizer ele vai enfrentar os pais ele vai ter um problema aí pela frente ele tava com um semblante em paz essa que era importante ele encontrou a redenção ele falou eu vou encontrar eu vou confrontar meu pai exatamente isso é sensacional eu achei sensacional e outra coisa acho que tem pelo menos dois momentos um que o Ferris fala e o outro que é a conversa do Cameron com a Slowane lá durante a parada lá na rua que eles falam de ir pra faculdade que é aquele sentimento muito de terceiro colegial tipo pô eu vou pra faculdade a vida vai mudar eu vou me afastar dos meus amigos até o próprio Ferris fala que em algum momento não lembro agora ele fala que não vai ver sempre o Cameron que é o melhor amigo dele então tem isso então querendo ou não isso é o único a única questão dramática que tem no filme do tipo o futuro desses jovens aguarda muitas mudanças enfrentar os pais ir pra faculdade crescer e tal então é como se fosse um último momento de liberdade juvenil do colegial quase que uma despedida do colegial de uma certa forma então eu acho que isso já é o suficiente e aí você permite que tem esse fim que pra quem olha o filme só na superfície só tá vendo ah beleza ele matou a aula voltou e tá tudo bem é eu gosto também do final não acho que seria adequado fazer alguma coisa diferente porque condiz com toda o ritmo inteiro do filme e como diz até com a forma como ele apresenta os adultos o diretor é um panaca o pai dele é um bobão a mãe dele é uma mãe que é legal é carinhosa mas é uma tonta que o diretor fala que ele faltou nove vezes e ela tá bom e não fala nada então assim a forma como o John Hughes apresenta os adultos é importante pra quase que também redimir esses adolescentes do tipo meu foda-se que eles mataram a aula os adultos em volta deles são todos uns tontos eles merecem mesmo e numa dessas eles aprenderam muito mais do que se ficassem numa sala de aula babando enquanto professor ficava perguntando anyone? na verdade o filme faz isso muitas vezes mostra eles se divertindo e mostra como é que tá nesse momento a turma né todo mundo lá babando daí mostra eles lá fazendo alguma coisa divertida de novo volta a cena lá da sala todo mundo com aquela cara de zumbi né eles fazem muito babando na mesa o Daniel mencionou agora há pouco a cena do carro cara eu fiquei pensando isso que ideia estúpida é aquela de você dar ré no carro a quilometragem volta que porra de onde alguém tirou isso cara essa possibilidade esse era o plano inicial de tudo e ninguém achou que eu acho que isso não vai funcionar porra olha só gente eu já vi isso em outros filmes eu sei que isso não funciona mas eu já vi isso não é a primeira vez no cinema que eu vejo alguém tentando não sei se funcionou mas deu certo nos outros? não me lembro mas eu já vi gente tentando fazer isso no cinema mas é muito a ideia de um adolescente um adolescente que não tem carro o que ele pensa? eu dou ré volta a quilometragem sei lá é verdade exatamente ele caracteriza muito isso o pensamento adolescente mesmo é tipo pega o carro depois a gente dá seu pai não vai nem perceber entendeu e é muito legal eu acho muito interessante como que por tudo que o Cameron fala você saca como é o pai dele em vários momentos então não precisa aparecer não precisa aparecer você fala o pai dele é aquele imbecil com aqueles caras ricos que só quer saber do carrão e tal não tá nem aí pro filho então isso é muito interessante você vê tudo pela ótica do Cameron você vê o sofrimento dele o rigor do pai as próprias características do pai sem você ver o pai sem você ter a ideia de como que é esse pai ele podia muito bem ele é um personagem que podia estar muito bem no Clube dos Cinco ele podia ser o sexto do Clube dos Cinco porque é tipo todos no Clube dos Cinco são assim né tem problema com o pai com a mãe e aí nesse no Curtindo a Vida Doidado o John Hughes pegou só um personagem pra representar essa pessoa que tem problemas com eles isso é muito interessante de fazer a ligação nesse aniversário de 30 anos do filme fica aquela pergunta que eu queria deixar aqui pra vocês também que é o que esse filme representa pra vocês porque às vezes pode soar muito como saudosista a gente falou aqui de cenas em áreas abertas como festival que não já não fizeram já não dá mais pra fazer isso hoje em dia fariam tudo com digital a gente falou de uma época de escola em que os alunos não tinham mais o celular não tem o celular pra ficar olhando e tal então a gente vê uma série de características que é justamente do que a gente viveu do que a gente viu e tal mas por trás disso o filme traz também uma mensagem de inovação de um novo pensamento de quebras de parede tanto assim cinematograficamente mas também no sentido de você quebrar barreiras de você ultrapassar esses limites e tal então eu queria saber assim de vocês aquele sentimento pelo filme o que o Curtir da Vida Doidado representa pra vocês no sentimento assim de vocês quando vocês pegam o DVD ali e olham pra aquela capa olha só eu nasci em 71 eu era adolescente quando vi o filme do cinema e eu vivi todo esse revival de anos 80 de festa plot e etc eu tocava numa banda cover de anos 80 que tocava todo mês no Ballroom e a ideia eu posso dizer isso que a gente não ganhou com isso mas a ideia de fazer a festa plot surgiu dos nossos shows que o cara que criou a festa plot ia pro nosso show se divertia acabou o que ele fez e foi muito muito além do que a gente foi mas tudo bem isso não vem ao caso só um comentário pra quem não é do Rio de Janeiro a banda do Elvis era meio famosinha assim underground se alguém viveu essa época eram perdidos na selva quem tava acostumado ali com aquele momento de shows de começar a ir pra barzinha e tudo mais lembra bem pois é e a gente tocava a gente tocava muita coisa a gente era só cover nacional nos 80 então a gente tocou com uma galera da época e tal e etc então eu vivi muito intensamente esse revival todo comprei o almanac dos anos 80 e tal então pra mim esse filme é um dos maiores símbolos do que foi essa década de 80 que pra mim em particular porque eu fui adolescente nos anos 80 então pra mim essa década foi um troço que eu vivi muito isso então esse filme é um dos símbolos um dos grandes símbolos tive o prazer muito grande uma vez que eu tava numa reunião de família eu tenho sobrinhos de várias idades diferentes o meu filho mais novo tem 5 a minha sobrinha mais velha tem 21 e era uma reunião um almoço de família na casa dos meus pais e eu levei o filme pra lá porque a minha filha tava numa onda de querer rever e botou lá e teve uma hora que eu fui na sala da televisão e estavam meus filhos e todos os sobrinhos todo mundo curtindo ver esse filme e eu penso cara que legal porque é um filme que pra mim foi importante tem o lado só do exista e tal tô falando só pelo lado emocional também é legal pelo lado técnico pelo lado cinematográfico mas eu tô falando pelo lado emocional pra mim é importante e foi legal ver a outra geração também vendo isso então pra mim é isso muito legal você era né você era o Ferris né ele na verdade ele era um pouco mais velho principalmente que lá nos Estados Unidos tem essa onda de já começar a dirigir com 16 e se eu tinha 15 anos de idade quando eu vi esse filme então dirigir era um troço que ainda tava bem longe mas eu já tava no ensino médio né o que na nossa época era o científico então já tinha essa onda de querer faltar aula e esse negócio de não pode é errado e como é que a gente faz a gente já é independente pra andar sozinho na rua mas por outro lado tem o controle dos pais e do colégio e etc então eu vivi exatamente isso aí adaptado pra realidade brasileira eu era um pouquinho mais novo que o Elvis e na verdade eu não me espelhava no Ferris Biller na verdade ele era o garoto que eu seria daqui a alguns poucos anos sabe então é ele transmitia pra mim tipo assim cara eu gostaria muito de ser como aquele garoto era uma época onde não tinham maiores responsabilidades da vida quer dizer se eu me lembro bem a minha maior preocupação era o que ia ter pro almoço quando eu chegasse da escola ou sei lá estudar pra uma prova isso por si só também já traz uma certa nostalzinha hoje em dia a vida faz coisas muito diferentes com a gente junto com isso as preocupações mas era um momento muito gostoso de você viver e reassistindo o filme eu lembrei de como eu era daquela época eu lembrava que eu queria matar aula e eu queria fazer uma coisa tão legal quanto o cara fez então eu não conseguia nem matar aula e nem ser popular quanto moleque mas eu tinha essa coisa de almejar ser um dia um Ferris Biller eu tenho recordações bem legais tem uma outra coisa né Gigi que assim tem o diálogo que o Cameron tem com a namorada do Ferris durante ali a passeata tá tendo toda aquela fistança e tal e eles meio que tão andando ali refletindo também sobre a vida e tal e o Cameron ele traz essa insegurança ele fala putz eu ainda não sei direito o que que eu quero fazer e tal e aí a namorada do Ferris vira pra ele e fala meu tem alguma coisa que você gostaria de fazer e aí ele fala não não tem nada não tem nada que eu quero não tem nada que me interessa então mostrava refletia muito também essa insegurança de você dar aquele passo de sair da vida vamos dizer adolescente pra vida adulta ou né criar aquela coisa da seriedade de ter uma profissão e a carreira e tal e aí você tem realmente essa essa questão muito mais nostálgica de não vamos aproveitar enquanto a gente não tem essas preocupações e que a gente pode realmente tirar um dia de folga pra gente não fazer absolutamente nada pra gente sair com a namorada com o amigo voar conversar sabe comer num lugar legal e tal e aí a gente revive muito isso então o que eu acho que é assim um dos grandes pontos fortes desse filme é que ele ele é atemporal entendeu ele representa muito o que era os anos 80 e tal mas ele ele é muito do sentimento do adolescente em si e sabe por que foi o que eu falei no começo personagens bem desenvolvidos ele tem essa trama aparentemente simples na sua superfície mas ele tem personagens muito bem desenvolvidos obviamente que principalmente o Cameron mas tem vários personagens com questões a serem tratadas com arcos e tal e isso é o que tipo o parâmetro de storytelling mesmo histórias simples personagens super aprofundados que se você parar pra refletir eles são super tridimensionais e tal então isso que é muito legal por isso que ele traz esse sentimento de atemporalidade pois é eu já disse isso antes e vou dizer outra vez a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando pra viver a vida acaba perdendo seu tempo muito legal que você olha e vê assim o Elvis viu o filme adolescente assistindo um filme de adolescente eu assisti o filme eu era criança mas era como o Gegê assim eu olhava e falava putz eu vou ser um adolescente assim e tal e você tem um espaço de tempo aí de pessoas que nasceram sabe em tempos diferentes e todas elas olham pro mesmo filme e falam cara eu me vejo o Ferris Biller eu me vejo amigo do Ferris entendeu é por exemplo no meu caso eu só fui ver o filme mesmo um pouco mais velho por quê porque eu não era de ficar eu ficava muito não ficava muito em casa quando eu ficava eu lia muito livro e tal eu não via tanta TV então eu lembro pra mim o Curtindo a Vida Adoidado é um filme que é muito símbolo de tem a mesma coisa de qualquer outro filme de cultura pop sabe então eu lembro de momentos da cena do Twist and Shout do sabe sim de alguns momentos você não tem uma identificação então eu não me lembro de ter visto o filme de cabo a rabo quando eu era criança na sessão da tarde como a maioria viu né ou de ter parado e falado não vou ver eu vi pedaços porque tava na televisão em algum momento eu vi então eu lembrava dele enquanto uma coisa que passava muito na TV que representa uma cultura pop e tal mas eu só fui ver mesmo quando eu vi que eu falei putz eu quero ver esse filme porque eu já vi pedaços mas nunca vi inteiro fui lá comprei o DVD e vi em casa tanto que a minha relação com ele é legendado que eu gosto até eu tava tentando gritar o que eles falam no jogo de beisebol que ele fala hey better 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 swing better o que que é aquilo na versão dublada o que que é aquilo eu tentei eu tentei traduzir aquilo mas não consegui não então aí depois até ele fala assim he canning he canning he canning he canning it's a win better que seria tipo batedor batedor swing né de mexer o taco de beisebol né tipo mexe o taco de beisebol o batedor ele fala assim ele não consegue bater he can't hit it 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 so wing better ele não consegue bater e não consegue coisar é tipo uma zoeirinha que eles fazem e pra mim isso é muito marcante porque eu acho muito legal essa parte e tipo na versão dublada que todo mundo viu na sessão da tarde não tem isso eles adaptaram é de outro jeito né eu tenho esse outro relacionamento com o filme mas assim se pegar por exemplo a cena clássica do twist and shout eu lembro da minha infância de ter visto e não lembro de quando eu vi pela primeira vez mas eu lembro de ver em vários momentos entendeu é muito louco isso é vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram levantar sobre o filme quando a gente estava lá no podcast na 2 a gente estava fazendo um filme sobre escola nos 80 a gente falou do Te Pego Lá Fora que é um filme bem legal pouco conhecido assim é um filme que eu recomendo porque é um filme que quase ninguém viu e passou na época é de um ano depois de 87 um ano depois do Cultura da Verdade e pouca gente conhece ele hoje em dia e é um filme que até hoje é bom até hoje é bom e o filme cinematograficamente falando é bastante interessante os ângulos e tal e o jeito como o filme é contado como a história é contada é bem legal e a personagem principal feminina desse filme que é uma atriz chamada Annie Ryan que é uma mulher que não fez nada depois ela fez meia dúzia de filmes só na carreira inteira dela ela é uma das amigas da irmã do Ferris na verdade ela não é nem amiga ela tem uma cena que a irmã do Ferris está com raiva andando pelo corredor e aí ela encontra a outra amiga que diz ah pois é porque a gente precisa ajudar e tal e aí eu comecei a catar coisa na internet catar informações sobre o Te Pego Lá Fora e aí eu vi uma teoria maluca que diz que essa atriz seria o elo entre as duas escolas porque os dois filmes se passam numa escola e os dois filmes se passam cada um em um dia só porque o Te Pego Lá Fora é um cara que ele desafia sem querer um grandalhão um bully lá grandalhão e acaba que vai ter a briga que é quando acabar a aula e o Ferris fugiu da aula então seria uma teoria maluca que os dois filmes se passariam no mesmo dia na mesma escola porque é com a mesma atriz com a mesma atriz é uma teoria maluca que sensacional cara essa teoria eu compro vocês sabem que no mundo do John Hughes a escola é a mesma do Clube do Cinco ah é ele filmou a maior boa parte das cenas numa mesma escola que se representava que era a mesma do Clube do Cinco e acho que ele o que eu entendi é que na cabeça dele é como se fosse tem o Tarantino's Mind é como se tivesse o John Hughes Mind na mente dele é como se fosse numa mesma escola um mesmo universo que é muito provavelmente muito da vida dele ele levou muito de experiências dele pra representar mas essa teoria do Te Pego Lá Fora faz muito sentido sim sim eu acho muito legal essas coisas quando elas combinam muito legal muito legal mesmo e agora pra explodir cabeças vocês sabiam que teve uma série de TV do Ferris Bueller e a Jennifer Aniston fazia o papel da irmã que a Jennifer Grey faz eu ouvi falar mas não cheguei a pesquisar profundamente então eu vou te dar o link do primeiro episódio aqui pra você colocar no post cara é muito tosco ela durou 13 episódios é só tosco muito 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 pra você ter uma noção no início é ele o novo ator fazendo o Ferris Bueller meio que se apresentando falando com as pessoas tem aquela coisa da quarta parede e ele tenta sei lá tem uma cena dele mexendo no computador pra aparecer a foto da mulher que ele gosta apresentando o personagem só que o câmera dá um zoom nele digitando no computador e o cara não devia saber absolutamente nada e ele digita nas teclas de função no caps lock e no print screen é ele digitando assim e puta aparece a parada olha onde o cara tá digitando cara é o comando do computador da época cretino cretino demais mas é muito ruim cara vale ver aí esse primeiro episódio só pra ver o quão tosco é a coisa divertido é mesmo na época tipo fazia o filme fez muito sucesso de bilheteria então já na época já tinha isso fez sucesso bora bora ganhar mais dinheiro com isso bora ganhar mais dinheiro outra coisa que é meio óbvia mas é sempre bom lembrar é que o Deadpool desse ano que teve a melhor cena pós-crédito de todos os filmes de super-herói até hoje é a cena que é tirada do Ferris Bueller que é ele voltando e o que vocês estão fazendo aqui acabou o filme fica imaginando a sua filha vendo e olha a referência do Deadpool aqui exatamente exatamente isso mesmo agora vocês compram essas ideias porque é óbvio que já foi ventilado algumas vezes e tal de fazer continuação refilmagem e tal vocês compram esse tipo de ideia porque assim o filme ele foi muito inovador pra época por conta da quebra da quarta parede foi inovador por conta dessa linguagem única que teve com os adolescentes e tal hoje o que o cara ia fazer ia ser um Ferris Bueller mexendo no Whatsapp fazendo um grupo com quebra eu não curtiria ver uma refilmagem mas eu gosto dessas reunions que eles tem sabe por exemplo que nem o projeto do Goonies de mostrar como eles hoje em dia tendo alguma situação onde os filhos vão tentar fazer uma aventura né eu acho que de repente se alguém fizesse um especial pra TV alguma coisa assim com os atores fazendo os personagens mas aí já velhos já contando alguma alguma coisa qualquer e tentando sei lá vai que né tentar ter uma última aventura porque um foi demitido ou sei lá qualquer coisa que seja eu acho que seria interessante eu veria assim refilmagem não mas essas coisinhas eu acho divertido refilmagem tem certos filmes que não dá o filme ficou lá e se você vai refilmar vai dar errado você não vai conquistar o público antigo porque o público antigo vai preferir o original e você não vai conquistar o público novo que vai pensar pra que eu tô vendo isso aí então é o tipo do filme que não dá não vai rolar uma refilmagem espero que nunca faça o próprio Alan Ruck que fez o Cameron ele deu uma ideia em alguma entrevista que ele deu que ele falou que ele teve uma ideia de fazer uma continuação que seria mas só ideia mesmo tipo acho que ele não é um projeto ele só falou tipo a ideia dele que seria uma coisa do tipo ele né o Cameron estaria num num asilo num né tipo doente numa casa de repouso ele nem é tão velho assim né ele tem hoje 60 anos então tipo mas enfim seria de repente pra daqui a alguns anos mas ele podia ser um depressivo né é pode ser também não sei mas a ideia dele é tipo o Ferris vai lá tira ele dessa casa e eles vivem um dia de aventura tal né tipo velhos já só que segundo na ideia do Alan Ruck o Cameron morreria no final então ele já falou tipo seria engraçado daria pra fazer até um drama uma coisa assim e é tipo com certeza ia levar muita gente querendo ver tipo os dois assim tem esse estilo de reunion eu acho que assim é óbvio que qualquer continuação ou refilmagem e tal nunca vai destruir a obra original né nunca a gente vai ter isso porque fizeram um vai destruir o outro não mas o que eu acho que tem que tomar cuidado com continuação é de você não ferir de repente o que foi construído antes né porque você quando vai assistir uma continuação você já tem aquela bagagem de que você sabe da onde veio aquele personagem você já conhece mais ou menos ele sabe mais ou menos os três jeitos dele e tal e de repente você vê um personagem que às vezes ah ele retrocedeu ou putz ele sabe ele mudou ele não é mais daquele jeito ele tá tentando captar de novo a essência dele e tal ok é interessante mas tem que saber fazer né tem que fazer uma coisa bem feita bem construída pra que a gente não perca essa conexão com o que era ele lá atrás é uma responsabilidade o J.D. Abrams né pra fazer é exato ainda mais pra um personagem tão icônico né que conversa com tantas gerações e tal então eu acho que isso que é que é importante agora tem notícias de continuação de curtindo a vida doida da 2 desde 2011 já tiveram inúmeros roteiros nunca aprovam nada e tal então assim é difícil ter alguma coisa nova assim de imediato né principalmente não trabalhando com os atores que ainda estão todos vivos né estão todos trabalhando e tal e fazer realmente uma refilmagem seria até meio triste né se o John Hill estivesse vivo de repente você teria um motivo a mais mas né ele já morreu já e ele morreu ele já tava nem tava mais produzindo nada ele tava meio que afastado tipo morando numa fazenda assim né então já meio que também perde isso a não ser que venha com ar de homenagem ao John Hill mas eu acho que não é necessário né não precisa é isso é um negócio que a gente esqueceu de falar no início é um negócio que a notícia triste que o John Hill morreu cedo morreu com 59 anos e tudo bem que ele já não tava fazendo mais nada já há bastante tempo mas é sempre triste ver um cara que fez tantos filmes tão representativos morrer cedo exato e a gente fez essa homenagem agora aqui né curtindo a vida doidado mas é um filme emblemático realmente a gente sabe que é um filme que custou aí 6 milhões de dólares é um filme que na verdade por 6 milhões de dólares hoje em dia né é um orçamento baixo é não é nada mas na época era um filme considerável um filme com um investimento legal né pra se fazer principalmente um filme desse de adolescente e tal fez 70 né e fez 70 milhões de dólares exato cara muito dinheiro fora fora DVD depois né cara hoje em dia até hoje deve dar uma grana exato é um filme que até todo mundo tem é um filme muito representativo e eu acho que ele ele fica marcado realmente na história por isso por ser um filme que ele conversa com gêneros que ele tem essa coisa de ser meio atemporal e tal tão representativo né a gente tem aqui 4 pessoas falando do filme com histórias diferentes mas que tem o mesmo carinho por um filme desse então eu acho que isso que é o mais importante o mais interessante de um filme desse que a gente carrega pra vida né chegando ao final de mais um podcast agora o podcast é Cinemação número 183 conversamos aqui sobre o Curtindo a Vida Doidado o filme emblemático dos anos 80 que atravessou décadas aí né chegou aí completou 30 anos e quando a gente fala que completou 30 anos é porque realmente ele perdurou durante 30 anos ele continua impactando gerações então quando a gente fala de um aniversário de um filme é por isso né porque ele continua sendo emblemático ele continua levando e consumindo tendo mais público e tal então ele faz realmente aniversário é isso que é mais legal teve festa em Chicago né já teve uma semana uma semana inteira de eventos em Chicago pra comemorar os 30 anos do filme é um filme realmente que fica aí marcado em nossos corações e eu tenho que agradecer aqui a presença do GG do Elvis que vieram lá do Podcrastinadores Podcrastinadores que foi um prazer tá sempre com episódios novos eu vi que recentemente vocês lançaram o X-Men Apocalipse né é verdade cara quando tem esses hypes a gente faz aquele esforço bizarro de conseguir editar rapidinho é porque vocês já sabem fazer isso eu fico com uma inveja e vocês editam muito rápido cara a gente é muito mais lento pra fazer isso mas quando tem esses hypes aí vale a pena a gente se esforça um pouco mais perde aí uns sonos mas pra lançar aí rapidinho pra todo mundo ver eu lembro quando a gente tava pra estrear o Star Wars 7 que todo mundo é fã de Guerra nas Estrelas todo mundo é ligado ao Conselho Jedi que é o fã clube de Guerra nas Estrelas aqui no Rio então tava aquele negócio de ah a gente vai gravar mas tem que gravar tipo no dia seguinte da pré-estreia e ah não vamos gravar o cara é fã mas o cara vai estar revendo o filme não pode porque o cara vai estar revendo o filme no dia seguinte a gente tem que gravar correndo foi assim aquele negócio de todo mundo ver na quarta-feira meia-noite pra quinta-feira quem não vê na pré-estreia não participa era esse nível não é na estreia é na pré-estreia é cara mas é por aí mesmo você tem que fazer um critério porque senão já era o que vem de gente também impressionante e aí me diz uma coisa GG o pessoal que quer acompanhar o podcastinadores e tal passa aí pra gente o endereço como que eles fazem afinal lógico tem o feed tem os aplicativos mas quem quiser consumir lá o conteúdo que vocês produzem pra onde que eles vão exatamente você dá uma olhada no seu agregador de podcast procura por podcastinadores a gente tem dois feeds tem o feed normal e tem o feed plus que é onde a gente agrega funcionalidades a mais do formato podcast enhanced mas isso só funciona pra iOS apesar de que aquele aplicativo Wecast ele também já tá conseguindo ler isso pra Android então aí já é uma vantagem mas ou seja esses são os dois feeds você pode procurar também no Google por podcastinadores felizmente é um nome tão difícil que você não vai encontrar outro lugar escrito podcastinadores sem ser o nosso pois é se não conseguir o podcastinadores porque pode encontrar outro não vai encontrar mas pode ir no abacaxi voador porque abacaxi voador ponto br que também não vai ter outro abacaxi voador por aí e aí encontra a gente o abacaxi voador é um portal de cultura pop onde se fala muito de quadrinhos de filmes de música e o podcast tá lá junto com outros articulistas o Caruso escreve pra lá também a gente tem o Mundo Gozo tem um conteúdo bem bacana dá pra você se divertir lá muito legal muito legal isso aí valeu Elvis valeu GG valeu Rafa valeu pessoal pra finalizar esse podcast com uma pensando nos 30 anos e com a frase famosa do filme né eu só queria dizer uma coisa muito profunda ele fala que a vida passa rápido demais mas que bom que passa né que bom que a vida tipo segue adiante é verdade né cara tem que ficar parado que profundo muito bom eu tenho uma reflexão a fazer também boa muito bom muito bom e até semana que vem valeu pessoal valeu o podcast cinemação número 183 fica por aqui e a gente se vê no próximo ação mas a diferença é que o John Hildes cara ele sabia falar com os adolescentes ninguém fazia filme que nem ele fazia ele fazia o protagonista parecer um amigo nosso da galera cara e ou seja Wargames foi bacana Feitiço de Aula Aquila foi bacana pô mas a gente se transportou pra dentro do Ferris Billy porque todo mundo já quis matar a aula na verdade todo mundo queria matar a aula todo dia né e naquela época dava né hoje não tem como cara pelo menos não do jeito que ele fez tipo imagina a mãe só liga no celular já já passa um whatsapp e pronto exatamente é verdade eu ia fazer uma piada quando o Gegê falou que o John Hildes faz a gente se transportar pra dentro dele quer dizer que eu não entrei dentro do Ferris Billy não mas isso aí entre ele e o Ferris e eles são felizes assim mas eu pensei deixa pra lá podcast convidado tem que ficar confortadinho aqui né hoje eu vou ficar quieto no final do podcast quando acontece a gente coloca lá os errinhos né então você acabou de fazer um podcast feliz esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí Ainda estão aí? Já acabou Desliga a televisão Pode ir embora Não quando elas estão Escrita a televisão abrir